Boa tarde, boa noite. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Só um minutinho aqui. O cachorro tá enchendo. Hoje a gente tem live com Rodrigo Short. Hoje nós temos live com Rodrigo Short, rapper de Nimeira. Ele é um dos... Enfim, ele é um... Na minha visão hoje, ele é o maior representante do rapper de Nimeira. Vou tocar ideia com ele hoje. Já dei um salve pra ele. Espero que ele tenha visto. Vou fechar a janela aqui. Só um minutinho já vem. É a próxima. Tá chegando aí. E aí, Paulo? Boa noite. Um parabéns pessoal pra você. Eu mandei escrito, mas aproveitando essa oportunidade. aniversariante do mês. Nossa, já tem pergunta. Aí sim. Vê o que se acha da banca JD V BDN de Manaus. Beleza. Manda pra mim. Bom, faz tempo que eu não apareço por aqui na live de Insta, né? Então, é... Voltando aqui com os bate-papo aí, com os nomes do rap aí que eu admiro. E passando pra agradecer quem acompanhou a semana da jornada do MC foi braba, foi pesada. Sete dias de live, mais de duas horas cada live, mais de 15 horas de conteúdo durante uma semana, ensinando a fazer rap. Então, foi tranquilamente o maior evento de ensino de rap da língua portuguesa e da América Latina. Se alguém conhecer outro, com mais de 15 horas em 7 dias, me conta. O que eu quero saber. Aldon Brown falou que foi bala. Aí, da hora, satisfação. Ele falou aqui, lançamos nosso primeiro audiovisual semana retrasada. Demorou. Manda pra mim lá no direct pra eu dar uma conferida. Na melhor hora eu te dou um salve. Vê se os cabelinhos estão tudo certo aqui. Aí. Aí, beleza. Vou chamar aqui o meu parceiro. Vai lá, Paulão. Boa jornada aí. Você que tem vários períodos aí diferentes de trampo aí. Bom trampo aí pra você. Aí na capital. Um grande abraço. Vou dar um salve aqui no Rodrigo Short. Vou convidar ele aqui. Chamando aqui o Rodrigo Short. Foi a gente fazer esse bate-papo. Mano, a gente troca altas, altas ideias boadas. Lá no WhatsApp. Vários áudios, mano. Eu já pensei em pegar os nossos áudios e... A gente transformar num podcast, mano. Eu tô comendo essa ideia. Entra aí, Short. Já te chamei aí, meu mano. Chega mais. Que aqui tá pra mim como aguardando. Se você não conseguir atender... Agora sim. Salve, preto. Salve. Como é que você tá? Tô vivão, pai. Calma aí, mano. Que o barato tá louco aqui. Eita. Malandro, tá... Não sei o que pegou aqui agora, malandro. Agora. Esse cara estourou alguma coisa na rua ali. Esse cara... Mano, você escuteu o Italo, tá ligado? E agora o barato tá como? Sei lá. Meia luz. Enfim, por enquanto tá fluindo. Qualquer coisa, se cair, você já tá ligado. Mano, agora fale pra mim. Quando que eu trouxe ideia com você que não tá acontecendo alguma coisa? Maluco. Deus é mais. Sério, mano. Sério, sério, nego. Sério. Eu falei, caraca, agora, mano. O bagulho é tipo como? Mano, quebrado é foda, velho. Periferia é foda. Porra, mano. Dá hora aí o cenário do seu quarto, hein, mano? Curtiu, mano? Dá hora pra carão. Uma parada bem... Ah, bem musicista urbana, assim, né, mano? Várias colagens e tal. Tem, tem vários baratos aqui, tá ligado? O QGzinho de nós produz aí. Doideira. Cara, há quanto tempo você tem esse setup aí de produção? O quê, nego? Quanto tempo você tem esse setup aí pra você produzir? O que eu tenho usado pra produzir? É. Mano, eu tava usando o MPC, né? Só que o MPC não era a minha quebrada, tá ligado? Sim. Era de um DJ local aqui. Ele não tinha o domínio da coisa. Aí falou, mano, fica com ela lá. Eu fiquei utilizando a parada aqui durante um bom tempo. E... Aí eu tive que meio que desvincular dela aí esses dias aí. Foi doloroso, cara. Sentindo o coração. Tava produzindo muito nela. Agora que eu tinha pego o jeito mesmo. Mas enfim, agora é só a FL, né, mano? Tenho usado muito a FL. Tenho trabalhado muito com a FL. Agora eu tô me readaptando ao 20. E assim segue a humanidade, né, mano? Salve, The Lord! E por que readaptando ao 20? Porque eu vinha usando o 12, né, Gutariado? Eu vinha usando o 12. Mas você chegou no 12 e parou ali no 12? Parei ali no 12, mano. Parei ali no 12. Ele tava suprindo tudo que eu tava precisando. E... Aí agora eu tô experimentando o 20, né, mano? Mano, então você ficou praticamente aí uns oito anos sem atualizar o programa, vamos dizer. Não, mano. Porque depois do 12 saiu algumas outras versões do próprio 12, tá ligado, mano? Aí eles já, tipo, o 20 saiu como uma edição de aniversário do Front Loops, tá ligado? Ah, entendi. Tipo, sei lá, vamos supor, tava no 12 e aí os caras iam fazer, sei lá, 20. Anos. Já pularam pro 20, tá ligado? Já pularam pro 20, foi isso que aconteceu. E você também tá... Quando deu tempo de ajeitar o cabelo antes, eu tô ajeitando aqui durante. Assim já regulando. Também, também, também. Dois. Dois. Eu cheguei, já vim, já pá, tá ligado? Deixa eu ver se agora tá rolando aqui. Pera aí. Eu fiz meio que a mesma parada também, mano. Ó, pode crer. Ó, você tá vendo a ponta da luz? Não. Tá piscando? Tá dando umas osciladas, mano. Ah, pode crer. Bom, vamos ver até onde vai. Salve, The Lorde! Eu vi ela mandando um salve pra você esses dias atrás no History. Essa mina é braba. The Lorde de Cordeiro. Nome é de artista, hein? Nome de artista? Fala aí. Sim. Pô, da hora. Salve, The Lorde. Nome muito bom, mano. Muito bom o nome. Ela participou de um clipe meu, Fashion Killer. Pô, foi da hora. Foi da hora, foi da hora. Boa, massa, mas é... Tipo, ela faz alguma atividade. Ela tá rimando. Tá rimando, é poetisa, mano. Sempre fazendo os versos lá. Sempre publicando as coisas em relação a isso. MC braba aí também. Ah, MC também. Pô, massa, mano. Da hora. Acho que rimar é uma atividade bastante democrática, né, mano? Em termos de quando começar, tá ligado? Assim, é uma parada que você pode começar em diversos períodos da vida, mano. Esses dias um brother meu começou ginástica olímpica, 26 anos, mano. Começou a tacar umas piruetas, tá ligado? Vejo os stories dele nos colchões lá, girando. Fala, mano, que louco, né, mano? Que fofo. Porque o corpo tem mais ridículo, né, mano, do que o pensamento, né? O movimento corporal, né, velho? Muito mais limite. Sim, sim. A coisa é atemporal mesmo, né, Preto? Sim. Ah, isso já me dá até entrada pra uma pergunta que eu quero fazer pra você. Mas concluo o que você ia falar. Já vou anotar a pergunta aqui pra não esquecer. Mano, há um tempo atrás eu acreditava muito nesse lance, né, mano? O rap sempre remeteu a essa parada, né, mano? O estilo de música jovem, né, mano? Sim. Sei lá. A gente faz rap... Mano, você... Desde quando eu me conheço por gente, você faz rap. Eu comecei a fazer rap na escola, tá ligado, mano? É muito louco. E quando eu comecei já tinha uns caras, mano, de... Sei lá. Beirando seus 40 fazendo hip-hop, tá ligado? E hoje em dia você tá vendo umas paradas na rua, tá ligado, mano? Aqui na quebrada mesmo, vira e mexe, eu encontro uns caras. Os caras tão já, tipo, pai de família. Com 40 e poucos anos, começando a fazer rap. Sim. Começando. Começando, mano, começando. Aliás, né, ou alguns começando e outros recapitulando a caminhada que eles deixaram lá atrás, tá ligado? Retornaram agora, tão produzindo novamente. Aí eu fico trombando uns caras assim, eu falo que bagulho louco, tá ligado? Eu ligo desde os moleques de 14, 15 anos que tão fazendo as rimas a esses caras aí, tá ligado? Sim. É muito louco. Há uns pais de família assim e até uns moleques de 13, 14 anos na quebrada fazendo as rimas. É muito louco, muito foda, tá ligado? É muito foda mesmo. E nesse sentido, mano, eu queria perguntar uma coisa de você, né? Esses dias eu vi um amigo nosso em comum fazendo um show, né? E tal. Fazendo o quê, né? Fazendo o quê? Fazendo um show, uma live, né? Ah. E eu lembro que uma das marcas dele, logomarcas, coisa, o chamariz dele é tipo assim, ah, eu faço um... Defina o seu som, ah, meu som é um som que remete aos anos 90, né? Quando ele vai, vamos dizer assim, escrever um projeto do trampo dele. Sim. E aí, né? Eu tava assim, mano... Acho que as minhas gravações, antes do meu trampo solo, as minhas gravações que mais diferiam do Daniel Garnett pequeno, era no Classe na Pista, que eu mudei bastante essa parada de Flow, Multilabic e tal. E eu vi isso num livro, né? Um livro chamado How to Rap, que a maioria dos exemplos, inclusive, são antigos. São exemplos antigos. Depois eu cacei e vi que muitos daqueles exemplos do livro são muito parecidos com... Só que no YouTube já com o movimento, com aquela série no YouTube chamada Check the Rhyme. Não sei se você já viu. Uhum. E eu, mano, eu piro no Check the Rhyme, tá ligado? Eu jogo vários, eu fico ali e toco... Caralho, que foda, mano. E aí, mano, eu cheguei num negócio assim que eu falei... Que cercana a letra! Nossa, mano, eu fico chapando e eu fiquei pensando numa fita, mano. Salve aí, Stephanie! Você tá ouvindo o som de quem? O som meu ou o som do Garnet? Ou o nosso, né? Ou o nosso. Tá ouvindo um, já ouve o outro, já. Tá ligado? Tá ligado? Mas conclua, 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 conclua. Não, e daí eu comecei a... Como eu sou dissecador demais, eu tenho até que tomar cuidado com isso, porque você acaba perdendo vontade de agir quando você estuda demais, que é que, mano, o que muda é a roupa. O músculo por baixo é igual, né? Então, tipo assim, nos anos 90, tinha uns caras que já eram muito pra fentex. Você pega, por exemplo, um Talib Query, um Moz Def, e um J. Cole, e um Kanye West, e um Kanye Klamar. Mano, se você isolar aquilo e falar... Apresenta pra um ser humano que não sabe marcas, que não sabe nome de programa, não sabe nada. Você explica pra ele, ó, isso aqui é um programa, mas você não fala a data pra ele. Você vai falar, ó, isso aqui é um programa de TV que ele fala. Ah, isso aqui é... Ah, TV é aquele aparelho, tal, não sei o que que... Não dá pra você saber, mano, quando foi feito. É tudo muito alto nível, tá ligado? Sim. E aí resolvido o contexto, qual que é a ideia? Eu comecei a fazer... Eu fiz uma diferenciação na minha cabeça. Quando você fala... Deixa eu chegar pra você e falar assim pra você, né? Pô, eu faço um som que remete aos anos 90. Qual que é a diferença deu, eu, Daniel, pra você, no ano de 2020, né, mano? Que parece até nome de serado futurista, né, 2020, olha que loucura. Eu chegar e falar pra você, eu faço um som dos anos 90, ou eu faço um som que remete aos anos 90? Tipo, o que que difere na sua cabeça da pergunta? Ou essa resposta, na verdade, né? É, é isso que eu ia dizer. Mas, mano, é foda, tá ligado, Preto? Porque é isso que você falou. Por exemplo, eu vejo toda essa galera que você citou na mesma árvore. Talib, até J. Cole, mais recente, Kendrick, Kaine, tá ligado, mano? Eu vejo essa galera na mesma árvore genealógica, tá ligado? E se você, pô, você assistiu aquele, a gente tava falando sobre o documentário, você assistiu aquele que tá na Netflix também, mano? Ai, caraca, aqui fala a história de várias regiões do rap na América, tipo, sei lá, saca? Eles vão passando por Atlanta, Nova York, Los Angeles. Nossa, acho que esse aí eu não assisti ainda, hein? Esqueci o nome desse doc, mano. É muito massa, é muito bom também. E, mano, os caras mostram coisas assim, sei lá, Good Mob, que era uma banca que colava com o podcast. Os caras já faziam esse trap, tá ligado? Os caras já faziam o trap music lá em 2000 e bolinha, tá ligado, mano? Sei lá, anos 2000, mano, tem registro dos caras em 1998, 99, fazendo trap já. Então, tipo, mano, é foda, saca, mano? Eu vejo a coisa toda de uma maneira muito atemporal, tá ligado? Tipo, é lógico que o ápice do Boom Bap foi os anos 90, saca? O ápice do trap vem sendo, nesse exato momento, né? Nos anos 2000 aqui. Assim como a gente também teve o ápice do Kranke lá em 2009, 2010, né? 2011, 12, 13. Eu lembro quando a gente foi tocar lá no Marechal, por exemplo, tava o ápice do Kranke, assim, né, mano? Lil Jon, aquela galera, tá ligado? Sei lá, seu diabói, essa rapa, saca? Que pra mim já era um viés do que viria, que a música preta viria a se tornar agora, tá ligado? Com o trap, saca, mano? Eu acho que é a evolução da coisa. Isso, Hip Hop Evolution é o nome do... Ah, Hip Hop Evolution. Hip Hop Evolution. Ah, eu assisti, sim, sim, sim. Ótimo, muito bom. É muito bom aquilo, tá ligado, mano? É incrível. Mas eu não terminei ainda. Hã? Não terminei ainda. Entendeu? Cortou aqui pra... Ah, você não terminou ainda. Pode crer, pode crer. Eu acho que eu não peguei essa parte de Nova York ainda, eu acho. Sim, sim. Vou te indicar um também. Por favor. Que ele vai mais pra você e pra toda a galera, né, que tá no... Família, esse malandro é o nerd do Hip Hop. Mano, eu adoro, porque eu também tenho esse viés de nerd, tá ligado? Da hora. Mano... É preciso estudar o que faz, né, Preto? É preciso estudar o que faz. Aquela entrevistinha lá que eu compartilhei com você e com a galera, que tudo que escreveu na minha lista aí, eu compartilhei, mano. Mano, o Brau, tipo assim, é como se ele falasse assim, mano, como você fala uma parágrafa e você não estuda, velho? É isso que ele fala, resumindo, tá ligado? Mano, como você fala um bagulho e você não sabe o que você faz? Caraca, malandro, ali ele deu uma orelhada, hein? Aulas, hein? Não foi, mano? Ali foi uma aula. Ali foi uma aula. Inclusive, indicar pra rapaziada assistir essa parada aí, a galera que faz rap, todo mundo tem que ver aquele vídeo lá. Quem quiser e puder assistir a entrevista inteira, o quadro é meu nome, é Correria com o Taíde, vai lá e faz a sua pipoca, pega seu blog de nota e assiste que é foda. É isso, é isso, é isso. Exatamente isso. Ô, Presto, você fixou o comentário da Restefne aqui? Printa essa parada aí, mano, pra nós aí. Opa, vou printar. E me manda depois. O cara tá tirando provas pra ele cobrar depois, mano. Vou subir aqui, ó, uma pergunta, aí você responde e depois eu respondo, ó. Quais são os tópicos de uma boa dicção? Caraca, velho. Olha que loucura. Uau, cara, que pergunta foda. Boa. Opa. Travou pra mim aqui, mano. Você... Tô ouvindo. Tô ouvindo, tá de boa. Agora fluiu. Boa. Seu rosto tava uma bolinha assim, ficava pá. Tipo, louco. Tá ligado? Sim. Ô, Presto, eu vou falar uma parada pra tu. Quando eu tava ali no início, né, Presto, eu não usava aparelho, tá ligado? Depois eu comecei a usar. Cara, cara, eu fiquei tão preocupado com esse lance da dicção, cara. Aquilo me incomodava tanto, tá ligado? Sim. Mano, tava num nível absurdaço, assim. E eu reparei uma coisa, né, mano? Quanto mais eu colocava a... Mano, a minha expressão, mano, eu percebi... Não sei, né, se isso cabe pra todo mundo, né, mano? No início eu levava... Vamos dizer assim, mano... Não tinha aquele lance performático, tá ligado? Que eu vinculava a... Por exemplo, eu tive uma experiência teatral durante um período, tá ligado? Isso me ajudou muito na dicção, mano. Muito na forma de me expressar, tá ligado? Corporalmente. E isso também meio que acabou desencadeando na minha levada também, tá ligado? Minha levada acabou ficando mais explosiva depois dessa experiência no teatro. Malandro, a luz aqui tá muito escura, Preto. Pra mim, tá de boa. Tô te chegando de boa aqui. Eu não sei, mano. Tá oscilando a iluminação aqui, cara, tá ligado? A energia. Aconteceu alguma coisa aqui no bairro. Mas enfim, mano. Pra mim, tá ligado, mano? Essa experiência que eu tive com o teatro, mano, me ajudou muito com essa coisa da dicção, tá ligado, mano? De pôr pra fora mesmo, assim, da expressão da arte. Eu não conseguia me expressar tão claramente como eu venho me expressando agora, tá ligado? Aliás, como eu venho me expressando depois dessa experiência do teatro. E, mano, é... Dicção também tá vinculada a várias paradas, né, Preto? Eu acho que também tá vinculada até a maneira como você escreve, eu acho, tá ligado? Sim. Eu vi os gringos, mano. Os gringos, eles performam tanto no som, por quê? Sei lá, no penalti do meu ponto de vista, saca? É muito ligado, é lógico, dicção, tudo. Mas, mano, também é muito vinculado a maneira como os caras escrevem, tá ligado, mano? Eles pensam vírgula por vírgula. Eles pensam vírgula por vírgula, aonde pôr, tá ligado? Aonde a pausa ali vai dar uma... No término da frase do cara vai dar uma entonação da hora, tá ligado? Pra uma punchline ou algo do tipo, tá ligado, mano? Eu acho que a escrita é uma forma de auxiliar também muito a dicção. Não sei, qual é o seu ponto de vista, mano? É, eu concordo com você. Eu acho que eles pensam... Ela está totalmente ligada à forma na qual você escreve, tá ligado? Sim, eu também acho. Eu lembro que em 2004 até 2010, assim, que estava no... Não existia essa distinção, por exemplo. Hoje a distinção mais falada é trap versus boom-bap. Até antes do trap, a distinção era underground, gangsta e comercial. Era outra distinção que não tinha a ver com a célula rítmica, né? Tinha a ver com outra parte estética e ideológica do som. E quando falava de rap underground, parecia que, tipo assim, rap underground tinha que provar que você era intelectual, tá ligado? E você conseguia colocar muitas palavras em uma linha só. E que você conseguia colocar muitas palavras difíceis em uma linha só. E que você conseguia escrever uma letra que o seu público não... É tipo... É quase tudo na contramão de hoje, mano. Que você conseguisse escrever uma letra que o público não vai conseguir te acompanhar, porque é muito foda. E esse era o jogo. E agora o jogo mudou, né, mano? Então eu acho que tem a ver com isso. Tipo, se você escreve um trava-língua, se você não dá espaço, se você quer rimar rápido, você vai minando a sua possibilidade de dicção. De dicção. Então tem toda essa estética. Tipo, como que soam cada sílaba juntas. E acho que também tem a parada de você... Eu vejo muitos adolescentes, tipo assim... Sei lá, vou dar uma cena. Quantos anos você tem? Treze. Quê? Treze. Então acho que tem a parada da confiança, tá ligado? Tipo, mano, o cara que tá sem confiança, tá ligado? A dicção já tá comprometida, mano. Uma pessoa tímida, sem confiança. Sem certeza de que, pô, mano, tô aqui mesmo e eu vou mandar pau. Eu quero... Tipo assim, eu tô falando pra aquele cara ouvir mesmo. A primeira vez que eu peguei um mic bom, mas bom mesmo. Tipo, mano, meninas, tá ligado? Mano, eu fiquei em choque, velho. Porque o som tava saindo que você tivesse no estritório. Falando, mano, eu só faço show com o Mike Rui. Nego, nem sabe o que eu tô falando agora. A pessoa sabe cada palavra que eu tô falando. Não posso errar, né? Então, acho que tem muito a ver com isso também. Acho que tem uma parada genética também. Mas tem essa parada, acho que, confiança. Essa parada do teatro que ajuda a confiança. Articulação. Ah, abrir a boca. Abrir a boca pra falar, tá ligado? Reto. Inspirar o ar, entendeu? Não fumar tanto. Não beber tanto. Ser articulado pra falar fora do rap também. Tipo, mano, é o seguinte. Não quero mais fazer esse feat. Não quero mais esse trampo. Vim aqui, eu quero esse trampo. E eu dou conta do recado. Acho que tem muito a ver com confiança, mano. Muita gente que diz que não tem boa discussão. Eu creio que ainda não tem boa confiança. E depois da confiança, aí é exercício mesmo. É teatro, é ginástica facial. Enfim, treino da caneta ali, né? Caneta na boca, rimando com a caneta na boca. E também, você falou a palavra de escrever, né? Eu gosto, nas últimas vezes, de escrever já como eu quero falar. Então, por exemplo. No flow, eu já gosto de escrever parecido com o que eu falaria. Eu falaria, por exemplo. Em vez de sobraram, sobraram. Em vez de morreram, morreram. Fomos melhores captados. Famílias milhares morreram nos mares. Eu decapitado. Sobraram. Segundário. Nós somos os melhores e os mais captados. Tipo, eu já vou cortando tudo mesmo. Foda-se, tá ligado? E já compactando tudo. Porque, tipo, mano. Eu não tô fazendo uma dissertação de mestrado. Não tô fazendo uma prova. Licença poética, pretão. Licença poética. Poesia, tá ligado? Mano, sabe uma parada que era muito foda? Esses dias atrás, eu tava lembrando com o irmão aqui na quebrada. Mano, se você escutar racionais, o que mais tem é licença poética, parça. Tá ligado? Os caras tão falando várias palavras ali pela metade. O bagulho, mano. O português. Tá ligado? Mas você tá sacando tudo o que elas tão falando, mano. Não tem formalidade. Hip-hop é, né, mano? Mas eu concordo contigo, mano. Tá ligado? A experiência de teatro foi muito reveladora pra mim, mano. Pô, teve uma galera que comentou várias paradas maneiras aí. Salve, Zeca Jones! Como é que você tá, meu parceiro? Mano, realmente, eu também acho. Essa música é um clássico. Essa música é demais. Ele dança samba rock, mano. Ah, eu já vi os vídeos dele dançando. Muito fofo, mano. Você já viu, né? Ele é fantástico, mano. Pô, satisfação, Zeca. Ainda mais o cara que é de outro estilo musical, né, mano? A gente sempre fica feliz de permear por outros estilos, outras danças. Eu acho sensacional. Tem... Vou falar no Zeca Jones, ô, Zeca! Tô com aquela uma lá, mano. Da Conquista Perro. Mano, a Thalita, professora aqui, braba, tá ligado? Trampa? A Trampa trabalhava em Prescaba, se não me engano, até. Ah, que massa, mano. Sou bem leiga no assunto. Bem mesmo. Mas será que o regionalismo também não influencia na dicção? O que você acha, Jorge? Sem sombra de dúvida, mano. É, né? Sem sombra de dúvida, mano. É foda, tá ligado? O nosso som, por exemplo, mano. A galera vem falando, caraca, você gravou o som com o meu irmão de Prescaba, seu sotaque ficou mais... Seu R ficou mais ainda. E, mano, é muito louco. Eu acabo não pegando o Prescaba. Eu acabo não me ligando. Você acredita, mano? Mas você tem um sotaque meio nacional, não tem, você? Eu também acho isso de você, irmão. Tá ligado? Porque toda vez que eu vou aí... Mano, ô louco. Teve um dia que eu lembro que nós estávamos procurando a casa da mãe do pequeno. Não tinha tanto ainda. Eu ainda não estava adaptadão. Foi a nossa primeira vez, mano. Naquela mão do marechal. Aí nós trombou um moleque, mano. Moleque, assim. Você olhava para o cara do meu irmão. O irmão tinha uns 19, tá ligado? Mano, ele... Viu à esquerda e eu falei... Caraca, mano. Eu nunca... Eu não tinha visto um cara... Um moleque falando assim, tá ligado, mano? E vocês... Eu tenho um colher com vocês. A galera da batalha, tá ligado? Mano, o gordão, a rapa ali. Mano, vocês, tipo... São... Tem uma pronúncia, tipo... Não sei, tá ligado? Não tem esse lance do R, né? Mas eu acho muito bonito também, mano. Ao mesmo tempo, tá ligado? Eu acho que é um ponto, assim. Saca? Eu acho que... Mano, o sotaque nordestino. A coisa mais linda, né, mano? E varia. Lógico que varia, mano. Eu acho que influencia demais a dicção, né, mano? Tira os rappers do Rio de Janeiro, né, mano? A galera do funk. A gente percebe, né, mano? Mas é da hora que a galera traz para si, né, mano? Traz a parada assim. Acaba agregando muito na arte deles, mano. Tá ligado? Sim. A gente é um homem que leva, né, Presta? A gente está meio que no meio do caminho. Meio interior, meio capital, né, mano? Eu acho que eu, você, o pequeno, tá ligado? Leite. Essa galera meio que se enquadra nisso aí. Tá ligado? Esses MCs aqui da região aqui meio que se enquadram nessa parada, assim. Tá ligado, mano? Tem um pouco de cada lado. Sim, é. Essa coisa de você também estar em muitas cidades, em poucos períodos, né? Você vai ganhando algumas coisas no sotaque, perdendo outras coisas. Mas, particularmente, assim, eu demorou um tempo para perceber, mas eu sou muito fã de comunicação, né? Tipo, fazer live de sotaque, de outras línguas. Eu sou muito fã, assim, né? Eu gosto muito de rap português por causa do sotaque. E o sotaque permite já que eles façam outras brincadeiras com as palavras que aqui não faria sentido. Por isso que está totalmente ligado à dicção, mano. Por isso que está totalmente ligado. Sim. Mano, eu escuto rap angolando, eu fico besta. Eu fico tipo, caraca, mano, que demais isso, tá ligado, mano? E influencia demais, né, mano? A maneira como os caras conduzem a coisa toda é absurda, tá ligado, mano? Rap português, rap angolano, tá ligado? Muito bom, né? Mas pra mim, mano, como que... Tipo assim, depois que eu conheci uma galera aí de Piracicaba, né, mano? Através do... Graças a... Mano, graças a tudo que há de mais sagrado. Eu tenho tocado bastante, né, mano? Em Piracicaba também. Acho que depois aqui de Limeira, das idades da redondeza aqui, Piracicaba é uma das que eu mais me apresento. E, mano, tipo... Tem uma galera que, tipo, tem uma fala bem regional, bem daí mesmo, né, mano? Tipo, essa coisa bem da... Nossa, aqui do interior, né, mano? E vocês é outra caminhada. Vocês, a galera da batalha, mano, nenhum de vocês tem esse lance do sotaque tão forte, mano. Eu não acho, pelo menos. Sim. Você vê assim, mano? Bom, como eu moro, sou nativo aqui, né, o sotaque, pra mim, tem mais efeito no meu ouvido do que no seu, assim, né, de diferenças, né? É igual se eu mostrar trap e bombar com a minha avó e falar pra ela que é rap, né, pra ela é tudo igual, né? Agora nós que ouvimos, assim, tal. E eu vejo, assim, por exemplo, o Gordão, o Grime e o Alex, classe na pista. Sim. Eles já têm um sotaque mais puxadão e acho que tem a ver com também a parada dos bairros, Zona Norte. Tipo, Zona Norte tem... é perto das comunidades italianas lá, não sei se tem a ver, mas tem umas comunidades italianas lá. E já é um R... Parada interessante isso daí, mano. É, o pequeno eu não sei por que ele não tem, não sei se é contato com São Paulo na adolescência ou se é o Rio. Tem cedo, né? É, e eu nasci em São Paulo e vim pra cá, né, então eu... e voltei pra São Paulo e voltei pra cá, então eu fui perdendo os dois sacos. É isso, é isso. Mas, mano, mas é... eu acho que é uma característica que a gente pode estar adaptando na nossa arte também, né, Pedro? Não, com certeza. A senhora comentou também, eu sou carioca, o que ela falou ali? Ah, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a fixar aqui. Ela falou assim, é... Eu sou carioca, filha de paulistano, morei em São Paulo várias vezes. Toda vez que eu canto, as frases saem com um S puxado de tampa, mas é involuntário, não consigo controlar. É. Dá uma parada meio inconsciente, meio subconsciente, né, você vai vendo e repetindo, né? Eu nunca tinha me ligado do R, nego, tá ligado? É, minha... Tipo, só que nas primeiras gravações, minhas primeiras músicas, de tanta galera falar, eu comecei a ouvir falar, caraca, realmente, o R é puxado, tá ligado? É, mas não sei, saca? Não sei se é porque nesses últimos dois, três anos, eu também tenho vivido bastante em São Paulo, mano. Eu vi que nas últimas gravações o R já não tá mais tanto, tá ligado? Não que eu tenha, tá ligado? Era automático. Do mesmo jeito que o puxado R agora não está mais tão automático, tá ligado? Acho que muito por causa da vivência da galera que eu tô lidando hoje, tá ligado? Da galera que eu tenho convivido mais, né? Sim, faz sentido. É... É mais pelas vivências mesmo. Sim, pode ser, faz sentido. É... O bug e o leite não tem sotaque também? Não. Não. Eu não sinto. Tô louco. Agora, uma galera que... Lá no grupo consultor de rima, tem gente do Brasil todo, né, mano? Então, todo dia eu escuto todos os sotaques, assim, no último ano, né, mano? Eu tenho achado muito massa essa experiência. E, mano, eu acho incrível a performance dos nordestinos no trap e no autotune com sotaque, mano. Acho que o bagulho fica, tipo... Fica meio grau. Mano, eu peguei o Uber esses dias atrás e ele tava ouvindo, mano. Eu falei, caraca, eu nem imaginava dessa parada. Tava ouvindo rapadura num feat com aquele youtuber. Como é que chama aquele cara? Ah... O Whindersson. O Whindersson. Eu não tinha ouvido. Eu nem sabia que ele tinha lançado um disco, nego. Mano, na hora que eu escutei o filho, cara, eu falei, meu... Que parada foda, tá ligado? O bit... Mano, travou pra mim aqui novamente. E agora? Rolou. Tá rolando, quadriculou. Tô fazendo um movimento aí, porque... Só ver, só ver, só ver. Eu tô te ouvindo, na moral, mas... Tá quadriculada a imagem, Preto. Continua quadriculada? Pra galera... Deixa eu... Deixa eu ver... Pergunta pra rapaziada aí. Pessoal, a imagem tá quadriculada pra vocês? Tá legal, tá quadriculada. Como é que tá? Se eu sair e entrar de novo, a gente continua. Como é que tá a imagem pra vocês? Salve, Rafa. Enquanto alguém... Enquanto alguém... Alguém fala aí, se quiser concluir. Então, mano... Eu achei genial, Preto. Eu achei lindo. Lindo, 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 mano. O sotaque no urbestino não é batida de trap, é... Tá ligado? Talvez eles sejam... A Atlanta daqui, né? É... Pode crer. Ó, o BL falou que a transição tá ruim. Então, eu vou fechar e abrir de novo. Agora... Voltou, quadriculou, voltou, quadriculou... Ah, tá oscilando, né? Tá oscilando agora. Agora que você parou, oscilou. Tá oscilando. Ah, é? Volta. Bom... Pra mim, né? Aham. Nossa, que bom, né? Vou fechar e abrir de novo, então. Pessoal, volta aí. Fechar e abrir, ou seja... Retorna aí com a gente aí, Geraldo. Retorna aí com a gente. Compartilha com o Geraldo. Compartilha com o Geraldo aí que o papo vai... Porque vai zerar o tempo. Ah, mas falaram que voltou, mano. Então vamos embora. Voltou, é. E voltou aqui. Beleza. Ó, pessoal, compartilha aí. O bagulho tá massa. Tô trocando um bate-papo aqui com o Short. Então, mano, eu acho bem isso mesmo. O Nordeste é a nova Atlanta na parada. E acho que cada vez mais, né, mano? Não é mais São Paulo e Rio que domina, né? Ah, mano, e se você parar pra ver... Muita coisa genial tem vindo de lá, né, mano? Tá ligado? Muita originalidade, né? Rapadura, eu acho sensacional. Pra mim, as coisas mais fora da curva que tem surgido ultimamente vêm de lá, mano. Rapadura. O Baco, mano. Eu acho o Baco... Eu acho ele no... Como artista, tá ligado? Eu acho ele um cara muito foda, tá ligado? O conceito que ele desenvolve em torno do trabalho dele, dos discos, até dos próprios singles, todos os lançamentos dele. Ele sempre coloca um conceito muito massa em torno da coisa toda, tá ligado? Então, pra mim, mano, os artistas mais interessantes que têm surgido na cena vêm de lá, mano. Vêm do norte e do nordeste, tá ligado? Sim, pode crer. São Paulo continua sendo a Meca como Nova York deve... Nova York é na América, né, mano? São Paulo continua sendo a Meca, mano. Aqui surge 30 MC por dia. Eu escuto coisa nova, mano. 10 a 15 coisa nova por dia. E tá surgindo bastante coisa boa também. Mas as coisas mais fora da curva, tá ligado? Eu gosto... A gente curte essa coisa, né, Preto? Você também gosta de coisas que fogem da obviedade, né, mano? Tipo, você ouve o que você fala? Vou... Enchoca, né? Acho que esse é o segredo da arte, né, mano? Então, as coisas que mais têm me chocado, mais têm me deixado balançado, vêm de lá, mano. Vêm do norte e do nordeste. Então, talvez, os caras sejam a Atlanta daqui, tá ligado? Sim. E a Atlanta sempre foi foda, né, mano? Tá ligado? É. Desde 2000, antes dessa febre toda, né, mano? Outcast, Luda Cris, né, mano? Já vinha lá atrás, né, mano? Sim, sim. Ela sempre foi um grande centro ofuscado por Nova York, pela cena mundial de tudo em Nova York, né, mano? Mas tava sempre ali também, né, mano? Sim. Produzindo, ó. Produzindo arte, produzindo cultura. Pessoal, compartilha a live aí. E agora deixa eu fazer um gancho com você. A gente tava falando, né, nordeste, a nova Atlanta do Brasil e tal. Aí eu volto à pergunta do início. Mano, qual é a diferença, né, de fazer um rap? Bom, meu rap é dos anos 90 e meu rap remete aos anos 90, pensando em tradição e renovação. Tipo, como que seria, qual que seria essa diferença? Como que soa pra você, tipo, se eu falar pra você que eu faço um rap dos anos 90 e que eu faço um rap remete aos anos 90? Ai, eu acho que, tipo, mano, um rap que é mal dos anos 90, no Brasil, por exemplo, mano, eu acho que é aquele rap, o rap gangsta, né, mano? O rap gangsta, o auge do rap gangsta, sei lá, apesar que o auge foi nos anos 2000, né? Não foi nos anos 90 também não, eu acho, né, mano? Sim. Ali naquela, que ano que foi? 2004, 2003 que o Racionais lançou, nada como um dia após outro, né? Foi 2002, né? 2002, né? Tinha Sabotage, 509E, VB, né, mano, toda aquela rapa ali, eu acho que ali foi o auge, né, do gangsta rap, né, mano? Mas lembra muito, né, quando você fala de rap dos anos 90, você lembra dos raps de 10 minutos, 9, 8, né, mano? Vários raps, assim, sobre a realidade, sobre a reali, que eu acho incrível também, mano, tá ligado? Esses dias atrás eu tava ouvindo de novo o disco do J. Cole, aquele Farsi lá e pá, tá ligado? Que ele tá em cima do telhado. Mano, eu acho que uma das últimas faixas, tem uma busca lá de 10 minutos, mano. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, caraca, esse bagulho aí era o barato que os caras faziam antes. Aí, ó, tá ligado? Me remeteu às paradas dos anos 90. Aquele lance de mandar salve no final do disco pra meio mundo, tá ligado? E você fazer um, eu acho que o rap dos anos 90 é o tradicional boom bap, né, mano? Sim. Eu não sei se é exatamente isso que eu tô, eu não sei se eu tô respondendo exatamente a sua pergunta, tá ligado? Não, eu acho que é isso, mas a gente tá, é como se fosse uma investigação que a gente tá fazendo. Legal. Porque, assim, tem uma, eu vejo uma diferença entre você remeter e entre você ser dos anos 90. Mesmo você sendo jovem, mais jovem do que alguém que viveu nos anos 90, né? Porque eu vejo, tipo assim, às vezes o que a pessoa chama de remeter, não é que ela remete, ela é o puro nos anos 90 mesmo. Como se ela estivesse em 1990 e pouco. E remeter é como se você faz uma estética, na minha cabeça, né? Faz uma estética que lembra, só que você tem novas tecnologias, novos fatos, novos reitos de fazer música. E eu vejo assim, tava vendo, eu mandei ontem uma live, uma galera, eu mandei pra você também, do Bonadil. E ele fez uma pergunta que eu falei, caraca, mano, faz muito sentido essa pergunta. Ele falou assim, ó, você que quer viver de música, quantos pagode que tá no top, quantos sertanejos que tá no top, quantos funk que tá no top? Mesmo você sendo, por exemplo, do rock, você ouviu pra saber como é que tá esses mercados? Eu pensei, nenhum, vai. Não ouvi nenhum. Tá ligado? E aí eu fiquei pensando, mano, porque você remeter uma parada, porque você é um artista, você tem a sua persona, né? Eu tenho a minha. Sim. Se a gente não sair e ver essas paradas, seja pagode, funk, sertanejo, o que tá acontecendo nos anos 90, o que tá acontecendo nos anos 2020, o que tá acontecendo, sei lá, África e Europa, que não tá acontecendo aqui, que a gente já tá vendo lá e tal, que nós podemos, pá, antecipar o nosso movimento. E eu vejo que nós somos muito, tipo, muitas vertentes interagem com o rap, mas nós mesmo do rap interagimos um pouco com o mundo externo. Aí a gente cai nesse risco aqui, ó, por exemplo, esse comentário aqui que eu acho interessante aqui, ó. O rap é muito louco, é por ele passado a melhor... O rap é muito louco e por ele passado a melhor realidade. É algo sobrenatural. E aí eu já acho louco aí que ela já mandou uma figura de linguagem, né? Porque, tipo assim, mano, o rap é muito... E, assim, a gente só descreve a realidade ou a gente é capaz de fazer algo sobrenatural, tá ligado? Com essa realidade. Fala, mano, cara, poetizona é essa mesmo, hein? E aí ela já lançou aí uma antítese, né, mano? Porque o rap é uma realidade, algo sobrenatural. Fala, mano, é isso que é um rap, tá ligado? Ele fala de realidade, tem que ser sobrenatural. Se não, mano, é só mais um, tá ligado? Não pode só descrever igual uma bula aqui. Eu tava andando e eu tropecei, tropecei, eu caí, eu caí, levantei, fui ali. Que é da hora também, tá ligado? Sim. Não pode ser só... Mano, é foda. Mano, mas também tem uma parada, né? Porque esses dias atrás eu escutei um produtor musical falando, eu falei que foda. E eu me identifiquei, assim, com a parada. Que é, tipo assim, a cada 15 anos, mano, o ciclo se renova. O que era passado, meio que acaba se tornando contemporâneo novamente, tá ligado? Acaba se tornando o som do momento novamente. Eu acho que a gente tá meio que vivendo esse ciclo, tá ligado, mano? Certo? Tem uma galera, mano, absurda fazendo o boom-bap, né, mano, também. E o boom-bap, sei lá, pra mim, permanece vivo tanto quanto naquela época. 90, 2000, tá ligado, mano? Segundo o cara, a cada 15 anos tem essa rotatividade, tá ligado, mano? Da parada retornar novamente, tá ligado? Na música de um modo geral. Não sei, tá ligado, mano? Mas é algo pra ser pensado, sim, tá ligado, mano? Essa coisa de ir e voltar, ir e voltar. Você falou da gente se relacionar mais com outros gêneros, né, mano? Eu acho que o hip-hop talvez seja o gênero que mais dê pra conversar com outros, tá ligado, Pedro? Porque tudo, dá pra você fazer tudo com rap, tá ligado, mano? Dá pra você fazer sertanejo com rap, samba com rap, qualquer gênero, tá ligado? Isso já vem desde a época dos samples, né, mano? O rap, ele sempre... Quem é que disse essa frase? Eu não lembro agora quem é que usou essa frase ao certo. O rap não criou nada, ele recriou tudo. É real, tá ligado? O hip-hop não criou nada, ele recriou tudo. Pegou e deu a própria roupagem pra todas as coisas, tá ligado, mano? A gente nasceu de diversas outras culturas, tá ligado? É isso, a arte de... Aquela coisa do camaleão, né, mano? Sempre se adaptar àqueles tempos, tá ligado? Adaptar àquele ambiente do momento, tá ligado? Eu acho que o hip-hop tem muito isso, saca, mano? Não é à toa que o hip-hop é o gênero mais, sei lá, o gênero mais tocado nos streamings. Não sei se ainda é, mas eu vi separado ano passado. Não sei se permanece ainda. Não é uma coincidência, mano. É o gênero, mano. Hoje em dia, a galera tem titulado trap como música pop. E você vê várias playlists de música pop nos streamings, então tá cheio de trap. Até ontem, mas não era isso, nego. Até ontem era essa parada que você falou, né? Mas era underground e gangsta, tá ligado, mano? Underground, gangsta... É isso mesmo, comercial e pinte, pegando os gringos, né? Muito louco, mano. É igual quando se fala de música popular brasileira, né? Se você for ver bem mesmo, traduzindo ali no português correto, MPB, música popular brasileira, mano. É o samba, é o sertanejo. É o pagode. Toca em todas as rádios, tá em tudo quanto é lugar que você vai, tá ligado? É, pode crer. Tipo, é música folclórica brasileira, né, mano? MFZ. Tá ligado, tá ligado? É isso, irmão, tá ligado? Se a gente for readaptar os termos aí... Mas é isso, mano, eu acho que a gente tá... Acho que o hip-hop é o gênero que mais tem condições de flertar com tudo que tá à sua volta, tá ligado? Você tá fazendo isso muito bem. Esses últimos trabalhos seus é um exemplo disso, tá ligado? Muito obrigado. De como o hip-hop conversa com o todo. E você tá trazendo a raiz, né, mano? A raiz preta, a raiz preta brasileira. É sensacional. Vejo um norte muito próspero aí, mano. Pô, mano. Louco, muito louco. Uns comentários aqui, ó. Rap é igual o amor, mano. Obrigado. Porque uma palavra pra descrever é muito pouco. Da hora. Boa. Daí tem outro aqui, ó. Rap sempre foi som de ladrão pra sociedade. Hoje, rap é música. É. Eu acho que o rap tá passando por um processo que já passou o jazz, que já passou o blues, o rock e o reggae também. Que eu chamo de a jazzificação do rap, tá ligado? Tá deixando de ser música de preta pra ser música de intelectual. Hoje eu acho que, mano, o rap é música de intelectual, tá ligado? O cara, quando chega numa banca, faz um rap favor, mano. Esse cara é intelectual, tá ligado, tá ligado, tá ligado? É isso. Eu acho que todo o gênero preto, né, mano, passou por uma marginalização, né, mano? Desde o blues, do rock e tudo, né, mano? Sempre houve também esse lance de buscar íncones, músicos brancos que soassem como músicos pretos, né, mano? Eu creio muito nesse lance, por exemplo, mano, do Elvis ser a cópia branca do Chuck Berry, tá ligado? O Eminem, mano, toda essa glamourização em torno do nome dele todo aí. Mano, ele é um grande artista, ele é um baita de um rapper, tá ligado, mano? Um baita de um MC, mas, mano, a gente sabe, né, mano? A galera coloca ele entre os top 5 da história. Não sei, parça, é louco, no meio de tanto artista bravo que tem por aí, sério, sério, ó. É, é discutível, né? Enfim, né, mano, a indústria sempre fez isso, né, mano? Não é de hoje, né? A gente sempre foi, o hip-hop, como todo gênero preto, também passou por essa marginalização toda, né, mano? Tá ligado? São novos tempos, né, mano? Também houve essa glamourização também em torno de vários gêneros, né, mano? Aqui no Brasil mesmo, houve até com o samba, né, mano? Ou com o samba. Sim, é, no... Você fala nos anos 30? Você fala no surgimento, assim, do samba? Ou agora? Ah, mano, a princípio, mano, era uma coisa que era exclusa, né, mano? Não, não entrava, não tocava, por depender do ambiente, por depender do clube, nas festas mais centrais, né? Sempre viveu à margem mesmo, né, mano? O samba, assim como o hip-hop, sempre viveu à margem, tá ligado? Depois a mídia trouxe pra si, aconteceu essa gomertização que o mano falou aí, tá ligado, mano? É, tipo, sei lá, sabe? Tipo, teve uma galera da High Society que fez samba, que o tornou uma coisa mais leve, mais doce também, pra ser mais vendável, né? O hip-hop, mano, depois de um bom tempo, também iria passar por isso, né, mano? Acho que a gente tá vivendo isso, acho que a gente vai ver muita coisa absurda, mano. A gente vai ver um playboy fazendo rap ainda. Rap de direita, rap do Bolsonaro, isso aí é só um vestígio. Você já chegou, você já tá num ponto que você fica feliz quando você vê um negro no rolê de rap? Eu moro, esse comentário é pesado, nego, porque é foda, né? Quando eu era moleque, mano, eu lembro quando eu era criança, eu saio nos rolês de rap, só tinha preto, tá ligado, mano? E é muito louco, só que isso aí vem acontecendo com... não é só no rap, né, preto? Sim. Não é só no rap. Um dos sambas mais fortes aqui da minha cidade é que, mano, ele é, sei lá, o público é 70% branco, tá ligado? Mano, até nos viés, a nossa cultura de um modo geral, tá ligado, mano? Se você, por depender do terreiro que você for, mano... Que locura, né? Mano, 60% do público era branco também, saca? E aí eu fico me perguntando qual que é, né, mano? Eu tenho ouvido vários líderes negros, vários líderes pretos falando sobre o nosso protagonismo, né, mano? Nas redes sociais e vários nortes. Só que eu não vejo, tá ligado, mano? É a nossa cultura que tá lá, mas não é a gente que tá falando pelo todo, tá ligado? Na linha de frente, pelo menos, não, tá ligado? Sim. A gente tá colando em eventos de rap, os caras que estão no palco não são os pretos, tá ligado? Sim. É, rola meio que uma... É... A gente tá virando personagem folclórico, mano. Tá ligado? Foda. Tipo... Tudo sobre nós... É tipo... Eu participei o ano passado, preto, de uma roda de debate Sobre o genocídio da juventude preto Nas periferias e pá, né? Eu cheguei na roda, mano, não tinha um jovem preto te quebrado, tá ligado? Mano, não tinha um Eu fiquei tipo... Tá, mas vocês estão... Qual é, tá ligado? Tipo, eu quebrei a bolha porque eu tinha tocado alguns dias antes na Unicamp, tá ligado? Daí eu fui convidado Através do número que eu fiz na Unicamp, eu fui convidado pra estar participando desse debate Colei, na mão moralgona Só que eu achei que eu chegando lá ia encontrar vários irmãos Não vi um Sim Foi aí que eu tive que brigar com a galera lá Falei, mano, vocês não podem fazer Mano, levantar uma questão dessa Sendo que a pessoa que é do lugar de fala não tá aqui presente Cadê a galera da quebrada, mano? Tá ligado? Sim, exato Cadê meus irmãos? Cadê meus irmãos? Cadê minhas irmãs? Tá ligado? Tipo, mano E eu não sei se você falou de propósito ou não Mas Você falou assim, mano Eu fui fazer um número lá E aí fiquei pensando, mano O que que os primeiros negros faziam? Por exemplo, na Europa Faziam números, né, mano? Ah, mulher da bunda grande Venham ver Venham assistir Ah, o cara não sei o que Faz o que? Faz números Espetáculo, tá ligado? Espetáculo E daí o nosso espetáculo É vendido Mas Não somos nós que Que consumimos E se bobear até Tipo assim Incomodamos ao consumir Também Mano Eu acho que As coisas estão mudando aos poucos Tá ligado? Só que quando se fala Coisas, por exemplo Black money Eu acho que ainda É um conceito Cedo É muito cedo Pra se usar esse conceito Aqui no Brasil ainda Tá ligado, mano? A gente A gente Tá começando a se unir Pra As coisas Estão melhorando Se você parar pra ver Preto Mano, em 2015 O rap era muito mais branco Do que agora É mesmo É mesmo Acho que Acho que Teve uma Começou a ficar tão branco Acho que Começou a ficar tão branco Que Daí deu Bater Tipo uns 5 minutos Afinal, mano Peraí Isso aí tá errado Eu já ia começar A trabalhar com nomes Aqui Eu falei Não, não Eu não faço mais isso Porque dá um rolo Meu Deus do céu Você compra a briga Você arruma confusão Eu falei Eu não posso trabalhar com nomes Mas você tá ligado, mano Você sabe disso Em 2015 Eu tô falando aí De 4 ou 5 anos atrás Aí, mano O rap era muito mais branco Do que é agora Sim Caraca, mano É muito louco isso A gente Tá numa fase aí Que Antes de chegar no Black Money, mano A gente Tá numa fase assim Qualquer money Tá ligado? Qualquer money Mas tá nessa fase Exato, mano Exato, Pretão A gente tá matando Um leão por dia, mano Tá ligado? Às vezes eu fico matutando O que é fazer Arte na quebrada, mano Tá ligado? Malandro Malandro do céu Às vezes você provar Pro próprio povo preto, mano Que a gente tem que estar ali Um com o outro Tá ligado? É dar um trabalho Você sabe disso Mano, eu lembro A primeira vez Que a gente se encontrou Que foi no Que foi no Kingston Aqui em Nimeira A primeira de todas? Primeira de todas, não foi? A primeira de todas Foi quando você colou Em pira E você veio convidar Acho que eu e o pequeno Pra fazer uma parada Em Nimeira Que vocês estavam fazendo Que você tinha visto Aquele clipe lá E isso é uma vergonha Putz Putz Lembra? Putz, lembra Lembra, lembra Lembra, lembra Isso vai dar um togão Em vocês Pra vocês virem tocar aqui, né? Isso Mano Eu, quando eu vi vocês Eu falei Caralho, mano É isso É isso Tá ligado, mano É isso Tá ligado? A apresentatividade é aquilo ali Tá ligado, mano Eu fiquei em danger, Fredão A hora que eu vi você Se expressando Tá ligado, mano Levando do jeito que você levava Eu falei Caralho, mano Tá ligado? A gente precisa levar esse mano Pra lá Tá ligado? E foi muito louco, mano Que Eu lembro que Quando nós subiu no palco Nós desceu Acho que a primeira vez Que você estava assim No meio da galera O pequeno Ele veio falar pra mim Tipo Caraca, existe isso aqui Nimeira, mano Que louco, mano A identificação foi Rápida, né, mano Tipo Eu falei Caralho, mano É isso Tá ligado? A gente precisa de mais coisas assim Mano, você tinha selecionado Uma pergunta Aí a pergunta sumiu É O que que você acha Do hip hop De Pernambuco O que você É Como vocês veem O hip hop de Pernambuco Mano Me ajuda aí, Preto É Mano Eu Então Eu Fala um MC remanescente de Pernambuco Mano Desculpa Perdão Você tem mais propriedade Cara Eu não Eu não 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 tenho localizado Tão especificamente Assim Mas eu tenho gostado muito Do rap Do movimento Do nordeste Como um todo Assim É E é uma Uma das maiores audiências Do jornal do MC É nordestino Eles me mandam Sobre direto Norte e nordeste E eu gosto muito Sou muito fã do rapadura É Que era a minha referência Que era a minha referência Mais próxima Perto do rap Português Que era uma coisa Que eu Que é uma coisa Que eu gosto muito Mas por região específica Assim Eu desconheço Ah E um detalhe Interessante Mano Eu não Eu sempre ouvi falar De Matuei Eu ouvi Por cima E toquei algumas vezes No rolê da discotecagem Que eu busco pequeno Mas não é mais O som do meu tempo Não é uma coisa Que eu curto Assim Mas eu parei Pra ouvir o álbum Mano Continua sendo uma coisa Que eu não curto E nem curto Nem descurto Assim Pra mim Não tem Não é uma coisa Boa nem ruim Passa assim Entendeu Não tem liga Assim e tal Mas eu vi a entrevista Dele mano E eu Eu fiquei fã dele Aquela entrevista Que eu vi lá no Podcast Assim Eu achei foda A forma como ele assume Que ele é um personagem Tá ligado Ele assume Não Eu sou Eu nem uso Tanta droga Deu ano cedo Eu namoro Eu fico ali no Eu fico ali mesmo Em Fortaleza mesmo Nem Nossa mano Nem quero vir pra São Paulo Eu quero ficar lá mesmo Eu vi Eu vi essa parada Foi a primeira entrevista Do Flo Que eu assisti inteira Mano Não foi incrível Foi mano Foi Eu também não sou Tão fã Do trampo dele mano Também não Nossa Eu pegar e falar assim Nossa senhora É o trampo Que eu gosto de consumir Tá ligado Mas eu Eu virei fã Da pessoa dele mano Depois que eu vi aquela entrevista Tá ligado mano Eu prefiro Ele sabe muito bem o que ele quer mano Foi tudo muito bem pensado mano Tá ligado Ele não tá onde ele tá à toa É isso que eu ia falar Eu até anotei isso pra um vídeo Pra alguma coisa É Eu identifico no Matue A mesma coisa que eu identifico Na maioria dos caras que deram certo Eles já tinham dado certo Em outras coisas Eles já tinham tentado Outras coisas Até o fundo Do poço Né mano Tipo É Você pega o Emicida Tipo A noção que ele tem estratégica De organização De equipe O Matuei Pra fora do Brasil E Dá aula de inglês E Dizem que ele é engenheiro de som também Eu não sei se é verdade É O Kant Ficar oito horas por dia Batalhando com a parede É Mano Todo mundo tem um bagulho absurdo Na história Que você fala Mano Eu não sei se É Eu não sei se eu faria isso E Eu Eu vejo tipo assim Moleque Cada vez Perguntam Como se eu foda no rap Aí eu falo Mano Como o que? Como se eu foda no rap Tipo Como se eu foda no rap Mano Estuda 20 horas por dia Durante 10 anos Talvez Talvez Ou seja Uou 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 Proto Proto Nego Ninguém surge da noite para o dia Não surge Matuê tem um disco de Reggae Os moleques aqui do Do skate Me mostrou o bagulho Mano E o bagulho é de Mili Duque Os cara falou Mano Nós tem esse disco aí Os cara me mostrou O disquinho ali Eu falei Caralho Mano Ele tem tipo um EP Mano Só de reggae Eu falei Caraca Isso aí de Mili Duque A voz Ele nem tinha A voz é a mesma É lógico Só que a colocação de voz dele Era completamente diferente E é bem colocada Mesmo gravado com mic De computador Sim Você escutou essa parada também? Escutei Eu baixei Tudo de referência Que eu acho Em documentário Eu baixo Para ver depois Eu baixei Achei massa E mano Hoje em dia Eu vejo Muita gente Gravando no celular Eu acho que é isso mesmo Grava no que você tem Tecnologia É só Uma questão Temporal Com o recurso Chega tecnologia Se você gravar Suas coisinhas Bem A hora que chegar Tendo a tecnologia Você já tem aí Uma construção Tá ligado? Não fica dependendo De tecnologia De efeito De estúdio Porque mano A maioria Começou Começou assim mano Com o que tinha Sim Já era bom Para quem Mordeu um cachorro Por comida Até que cheguei longe Já era bom Feito daquele jeito O Matuê Já era bom Feito daquele jeito Tá ligado? Já dava para sacar Tipo não Essa pessoa aí é boa Não sei como Porque foi gravado assim Ou não Mas essa pessoa é boa Do mesmo jeito Que tem gente Com tecnologia Que você vê mano Pode gravar com Com o estúdio Do Jay-Z É ruim Exato 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 Já era Já era a frente do tempo Né Preto Eu Esse disco do MC Da mesma Meu Deus do céu E se você parar Para ouvir Você percebe Que cada faixa Foi gravada Num lugar Que eu já vi ele falando Não sei Em algum podcast Ou algo do tipo Assim Ele comentando Que tipo Uma faixa foi gravada Em Curitiba Na casa do Nave Quer dizer Duas foram gravadas Na casa do Nave A outra foi Quando o Nave Estava em São Paulo Tá ligado? Um mês depois A outra foi gravada Não sei na onde Tá ligado? Cada um Cada track Foi gravada Num lugar Num estúdio diferente Dentro de um guarda-roupa Diferente Ele falou que gravava Dentro do guarda-roupa Em Curitiba E fica nítido isso Cada mix É uma Cada master É uma Só que É o que você falou O trampo já tinha Uma qualidade absurda Tá ligado? Ali no início Não era o áudio Em si Tinha outros valores Ali no disco Sim E foi um trampo Esperadíssimo Pela cena do rap Quando é que sai Já saiu O trampo A mixtape Da Emicida E uma coisa Que eu achei louco Também, mano Que Emicida Só batalhava E ele tinha gravado Umas faixas Assim, mano Que tinha menos Qualidade Técnica E menos Qualidade Musical Escrita Menos qualidade De tudo Quando eu fui Ouvir a mixtape Eu tava esperando Mais ou menos Aquilo, né Tinha uns bagulho Que você via Que era excesso De rimas Assim que Rima de dicionário No sentido Que não importa O sentido Importa Tem muita rima Aquela coisa Que a gente vivia Do underground Aquela mola Do underground Quando eu fui Pra mixtape Eu sou em si E aí coloca A palavra Pra caramba Que já volta De novo No papo da dicção Que já volta De novo No papo da dicção É Exatamente E quando eu peguei Pra ouvir Era uma coisa Assim Sem precedentes Tipo, lógico Com a árvore Genealógica Mas sem precedentes Tá ligado E acho isso Foda Acho isso Foda Acho que isso Faz a distinção Acho que existe Camadas Tipo Existe Vou começar De cima De baixo Pra cima Existe o MC Não Existe o Songwriter Que canta Rap Depois Existe o MC Que leva Um show Que passa Depois existe O músico Que é o MC Que leva Um show E opina Na produção E tem um conhecimento Musical Aí existe O O artista Que é o cara Que leva Um som Manda uma rima Tem uma referência Artística E daí tem A figura Cultural Tá ligado Porque ainda Dentro de tudo isso O cara Tá dentro De uma cultura O cara Tem um posicionamento Dele ali No mundo E tipo Tem gente Que tá nessa camada Tem gente Que tá nessa Tá ligado Por exemplo MC Tá na última camada Tá ligado É um ícone Cultural Se tornou Se tornou Se tornou Ele Transpôs A A A A A coisa do limite Ali né Do município Do rap Tá ligado Ele já tá Um outro Inclusive Você assistiu Mano O doc dele Na Netflix Filma Eu ainda também Não assisti Mas mano A maior galera Me mandou mensagem Mano Assista Assista Você vai se emocionar É demais Caraca Desde quarta-feira Mano Só chega esse tipo De mensagem No meu celular Tá ligado A galera que me indica Coisas Mano Assista Mano Você vai chorar Até uma galera Que não é muito Assim de me mandar Mensagem Nada Tá ligado Quero Quero parar pra ver Mano Vamos ver se hoje rola É O vizinho aqui também É Vizinho amigo do meu pai Já Coroa Mandou mensagem Do meu pai Eu falo Que o Daniel Assiste É lá Mano Sim Sim Tipo Que nível Sim Mano Mas Esses artistas Né Você pegou E falou De grandiosidade A grandiosidade Tem um preço Tem que ter um preço A ser paga É trabalho Muito trabalho Muito trampo Muito trampo Esses caras Você tá ligado MC Dali Até hoje É um dos caras Que mais trampam Todo esse conceito Que ele desenvolveu Esse discurso forte Que ele construiu Ao longo dos anos Tá ligado E hoje em dia Ele se apresenta Como Já é um cara veterano Né mano É estranho você ver Tá ligado Ele soa como Um totem Assim da cultura Já Tá ligado Um cara veterano Da parada É tipo o Caetano Do rap Tá ligado Isso Exato 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 E tipo Pra nós Os veteranos Eram racionais Tá ligado Sim Pode crer Ele é uma escola Que veio bem depois Do racionais Sim Bem depois E na minha opinião Cara Ele é Ele é a última Ele é o último Apartamento Quitado do rap Tá ligado Me explica Essa teoria Me explica Essa teoria Ó Racionais Mano Racionais Não Antes do racionais Os caras Taíde A galera Mais de raiz Mesmo Foi lá E invadiu o terreno Tá ligado Invadiram o terreno Taíde MC Jack E tal Aí cada um Foi construindo Sua casinha Sua Sua casinha De pau Ali Como diz o mano Brown Na pedreira Aí acho que o racionais Foi os primeiros Que pegaram o registro Da casinha ali Tá ligado Aí as coisas Já evoluíram Tal Coab Aí o MC Deu a entrada No apartamento Já E agora Ele já quitou E agora O Djonga Deu Tá dando entrada Numa casa Tá ligado Foda É isso É isso Assine embaixo Assine embaixo Assine embaixo E aí Caraca E mano E é isso Que o cara Falou mesmo De 15 em 15 De 10 em 10 Se você pegar A partir do estouro Mesmo Nacional Nacional Quase mundial Do racionais 2001 2002 MC 2010 2012 Djonga 2016 Até agora 2020 Tá ligado É Nesse espaço De E são totens Que ocupam o mesmo espaço Assim Tipo Rap Negro Resistência O negro Resistência Pós-diáspora Tá ligado Mas aí Existem outras Curas Existe Sei lá Tipo Existe o rap Matuê Por exemplo Pra mim O matuê É o rap Comercial Tipo Todo País Tem um comercial Que bomba mais É o matuê Logo Não tem espaço Não dá pra todo mundo Ser matuê Tá ligado Tem que arrumar Outro espaço Aí tem um espaço Do Como você falou Do Baco E do Rincón Que eu vejo Os dois Meio como Sem Desmerecer Sem ir pra ideologia Mas a parada mais gourmet Tá ligado Mas que mostra Pro gringo O que é o rap no Brasil O que é o rap brasileiro Pra mim são esses dois O Baco Com a parada Do nordeste Forte E o Rincón Com a parada áfrica Forte Então tipo assim Eles já ocupam Esse espaço E daí vão ocupando Assim Pequenos Pequenos É Como diz o Jung Pequenos Ele não diz pequenos É o que eu tô falando Mas Como se fossem arquétipos Arquétipos de rappers Tá ligado Arquétipos de rappers Aí Tem os Exploradinhos de internet Tá ligado Que bombam pra caramba Mas é no mundo da internet Ali Tipo Que nem o Kant O Kant bomba muito Mas eu vejo Na internet Eu nunca vi Em outro lugar Assim Tá ligado Que não fossem Um mundo de internet Né E falando Bem de uma parada Assim Tornando didático Pra gente falar Sobre como Como eu vejo As coisas acontecendo Eu vejo pequenos Tipo assim É igual você Vai Por exemplo Na carreira acadêmica Você faz tipo A graduação Mestrado Doutorado Você só pode Ser professor auxiliar Quando o próximo Quando O mais velho Aposenta Aí o auxiliar Vira titular Aí você Entendeu Então Tipo mano Você quer ser Você quer viver de arte Você tem que Achar Tipo assim Mano Tenta achar Qual o lugar Que você pode ocupar Independente do que você é Quais são as ferramentas Que você tem Pra ocupar Um determinado lugar Que eu acho que a galera Não enxerga isso A galera vê tipo Pô Rincon Você isso Djonga Você Djonga Matuê Você Matuê Tá ligado É isso que separa Os homens dos meninos Né mano Os caras já iniciaram O movimento Tá ligado Mano Você tem que encontrar Sua voz E encontrar Sua voz Mano Dá trabalho Dá trabalho Tá ligado Mano Olha que árvore genealógica Interessante Essa daí Mano Que você expôs Agora Rincon Baco Emicida Racionais Todos são da mesma árvore Tá ligado Todos tem esse discurso Da afrodescendência Do preto de quebrada E por aí vai Mano São todos os frutos Da mesma árvore Tá ligado Só que cada um Com a sua originalidade Djonga Com o seu papo Tá ligado Djonga com as suas ideias Rincon Com as suas Sei lá BK com as dele Brau com a dele Emicida com a dele Tá ligado Houve até umas divergências Esses tempos atrás Sobre ir ou não Pra rua E os caras Eu vi os caras Conversando Eles tem um grupo No Whatsapp O Brau, Djong E o Emicida Cada um com a sua opinião Mas cada um Tá ligado Qual que é a caminhada Um do outro A gente tá tudo Fechadão ali Isso aí é intriga De vocês Na internet Entre a gente A gente tá numa boa Sim Sim Não sei se eu lembro Na época que surgiu Esse buchiche aí Na época dos manifestos Lá do George Floyd Black Lives Matter Val não vai pra rua O Brau foi Djonga foi O Emicida Decidiu ficar Pum em casa Eu lembro Que a maior galera Criticou o Emicida E tal E você sabe Que o público preto Também O público preto O público do rap É foda É foda Você sabe A galera É foda E tem que ser mesmo Tá ligado Eu acho da hora Tem que ser A gente tá crescendo Por causa disso É É real Os artistas Têm crescido bastante Não só musicalmente falando Ou artisticamente falando Mas também como pessoa E muito Tá ligado Graças a essa galera Da Pesada da internet Também Tá ligado Que às vezes Excede um pouco Mas que às vezes Também Acaba Acertando ali Tá ligado O Emicida A gente tem que lembrar Que o Emicida Ele passou por um Período de crítica Muito pesado Em relação Até a própria Ancestralidade O lance lá Não sei se você lembra Da trepadeira Sim Ele até comentou Merece um aço Um chá de Comigo Ninguém Pode Que ele fala lá Das plantas Que ele faz uma metáfora Ele até cita Não Mas a galera do samba Fazia isso Né mano No passado Né Essa brincadeira De ficar Brincando com as metáforas Ali Fazer uma música inteira Em cima de um De um determinado tema E ir brincando ali Metaforando ele Ao máximo possível Foi isso que ele fez Foi tipo um samba Das antigas Só que Mano Eu vi ele num programa Do Marcelo Taz Assim aleatoriamente Mano Minha mãe tava assistindo TV assim Daí Ela saiu da sala Eu fui passar os canais Daí o Emicida Eu tava ao vivo Num programa de TV Do Taz Lá na cultura Mano Tinha uma mina preta A mina veio assim Mano Encurralou ele Pôs ele na parede Ganete Que tipo Mano Foi a única vez Que eu vi o Emicida Sem fala Sem argumento nenhum Sem argumento nenhum Mas você vê O jeito que a mina chegou Mano Com dois pés no peito Que eu fiquei tipo Uau 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 Pesado É foda Foi pesado Mas mano Até que ponto Isso não influenciou Pro Emicida ser Esse cara incrível Que ele vem se tornando Mano Nos últimos anos Tá ligado Não só um trabalho Absurdo Como esse Mano Que ele lançou agora Tá ligado Que tá Mano Ultrapassando O lance da música Tá ligado Esse disco dele O Amarelo Mano Transcendeu O lance da música Tá ligado Mano É um disco E na música E na música Ele ganhou No grêmio Como rock Alternativo Tá ligado Tá ligado É um disco A mensagem do disco É muito forte É muito forte É um trabalho Necessário Foi um trabalho Muito necessário É isso Que a galera Tem que se ligar Tá ligado Acho que Quem tá surgindo agora Tem que se ligar Muito nesse viés O que você tem a dizer Tá ligado Como o próprio Emicida Disse lá atrás Que eu também Não sei se eu concordo Tanto No fim das contas Fazer rima É a parte mais fácil Será 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 Mano É muito louco É muito louco Porque eu lembro A primeira vez Que aconteceu O Bel lá Não Não foi a primeira vez Tinha acontecido O lance da Marielle E eu subi Num palco Aqui em Nimeira Na Ipca Você tá ligado Você já veio tocar Na Ipca Eu não lembro Acho que não É na região central É um tipo Mano Bagulho enorme Tá ligado Mano Mó galera do rap Rincon Já tocou ali Tá ligado Mano Mó rapa É Daí eu subi no palco Mano Com o lance da Marielle Com uma plaquinha Da Marielle Mano Tipo Sei lá Eu acho que foi Quando eu bati Sei lá Mano Eu nunca tive Tanto compartilhamento De history Tá ligado Mano Eu não tive controle Assim Foi cerca de Sei lá Uns Quase 50 Compartilhamento Mano Do lance de imagens Assim Tá ligado Com o lance Da Marielle Na mão E Eu lembro Que tinha um menino Mano Um menino Que ele é Da batalha Aqui Mano Ele é o moleque Mais novo Assim Ele mora pertinho De casa Tá ligado Mano Agora Agora ele deve Tá com uns 17 anos Isso aí Foi em 2018 Eu tinha uns 14 Eu acho Na época Não lembro E ele Gurizinho Assim Ele publicou No instagram Dele Mano Essa parada Tá ligado Mano Putz Essas coisas Que me mostram Que eu não posso Fazer Só por fazer Mano Saca Depois eu encontrei Com ele Aqui na vila Aqui assim Ele fala Mano Aquele dia Eu fiquei Todo arrepiado Cara Não sei o que E tal Que mensagem forte Mano Esse lance Tipo Mano Essas ideias Tá ligado Eu não quero ser Pá mano Eu quero ser Um cara Tipo assim Tá ligado Mano Essas ideias Que transforme Mano Por onde passa Eu falei Tipo Caraca Mano Tá ligado As vezes a gente Não tem noção Dessas fitas Tá ligado Porque eu fiz No lance ali Do manifesto Mas Deu certo Porque eu queria Que repercutisse Desse jeito Tá ligado Dentro de um leque Tá ligado E repercutiu Dentro dele O salve Depois que eu recebi Dele no meio da semana Foi absurdo Assim Não é nem pelo número De compartilhamentos Nos stories não Tá ligado Não é nada disso Mano É atingir Assim Saca E mano Esse trabalho Do MC Dá mano Saca A princípio Eu não entendi Mas depois Eu fui digerindo Estudando Estudando o disco Mano Eu já me emocionei Algumas vezes Ouvindo Tá ligado E espero Me emocionar Que eu for assistir O doc Na Netflix Também Nossa Porque como venderam Pra mim Eu falei Pô Vai ser absurdo Sim Nossa Sem palavras Não tenho nem o que falar Pra você Negrão Eu que não tenho o que falar Pra você Você só dá aulas Mano Você só dá aulas Olha Esse assunto Você encerrou Tão bem Que eu vou colocar A pergunta Do Mano Aqui Que é Uma pergunta Não é uma pergunta Simples Mas em vista Dessa ideia Até onde nós fomos Fica simples Essa aí Você tem alguma dica De divulgação Depende Mano Do que você tá falando Irmão No som Tá ligado Do que ele tá falando Na música Do que ele tá Eu ganhei uma fita Negrão Mano Você tem que pegar O gancho Do que você tá falando De que sua música Tá se comunicando Com o que Tá falando do que Tá ligado Qual que é o papel Do seu single Mano Qual que é o papel Da sua primeira Música solo Mano Então você saber Pra quem Pra você saber Pra onde você vai direcionar Como você vai criar Um marketing Em torno disso Como você vai criar Uma divulgação Em torno disso Né Preto Sim É cara Essa dica sua é boa E por muito tempo Da minha carreira Eu lancei as coisas Coisas que eu gostaria De lançar Mas em algumas datas Que faziam sentido Né Por exemplo Serviço de preto No dia 20 de novembro Mulher no dia 8 de março Né Não foi à toa É Porque ela teria Pra quem ser dito Aquelas coisas Que já eram Pra ser ditas mesmo E mais um ano Referência pra nós Aí Esse malandro aí Referência pra nós Quem? Pereira Pereira é brabo Nossa Estava comigo Naquela batalha Que eu ganhei Aí Trascaba Foi um dos mano Que colocou nós Foi muito louco Esse dia aí Muito louco Você tem registro Disso aí preto Eu tenho Eu tenho os vídeos Eu nunca vi Nada disso aí Não vi foto Não vi vídeo Não vi nada Você falou que ia me enviar Uma vez Depois a gente nunca mais Falou sobre isso Pois é Tem que procurar Tá num desses três Aqui ó Uau É arquivo pra chuchu É Eu lembro desse dia Com muito carinho Mano Porque os caras Estavam tipo Com torcida lá Parecia O Corinthians lá O mano lá Os caras com as camisetas Assim Com a cara dos caras Assim Falei Nossa senhora Torcida Os caras faziam O maior barulho Em campo Mano Na arquibancada Falei Você tá louco Os caras É da casa Mano Trouxe a torcida Falei Vixe Maria Agora Vamos lá Bitarizada Hã? Bitarizada ainda Mano Torcida É Uniformizada Organizadíssima Falei O que? Esse cara Colou tudo Mano A caráter ali Falei Moiou pra nós hoje Mas que nada Mano Aquele dia lá As coisas Foi Foi tudo muito justo Também só tinha monstro Ali né mano Vocês Pô A lenda né mano Lá de Campinas Né Nada menos do que O ganhador do Grêmio Coenicida Tá ligado O vencedor do Grêmio Alternativo Em português Brasileiro Do Grêmio Pelo Grêmio Só isso Tá ligado É Foda mano Eu tenho já Eu tenho dicas Pra não Eu tenho dicas Pra não se fazer Quando lançar uma música Vé Quais Quais Que eu tô aqui Pra ouvir Pra aprender Eu não sei o que fazer É Eu sei o que fazer Pra divulgar o consultor de rima Né Que é o meu foco A música Eu Quando eu lanço Eu lanço Só aviso meu público Né Não fico mandando mais pra ninguém Mas a dica que eu tenho pra não se fazer É mano Não fica mandando no perfil das pessoas Vé Isso é muito invasivo É muito chato Mano É muito tipo É a mesma coisa que pedir Pedir amor Tá ligado Ô Você pode me amar por favor Mano É isso É isso É isso Malandro A mina não tá dando orelha pra você Pica a mula Deixa a mina em paz Mano Deixa a mina em paz Ô Para de encher o saco Não enche o saco da mina não Eu também acho muito invasivo Mano Eu acho muito invasivo Eu nunca fiz isso Não consigo Não consigo Não consigo Pra falar que não A última música Eu não sei se você lembra Eu mandei mensagem pro seu Nego Me passa umas dicas Desse dança aí De lista de transmissão aí Ah sim É então Pra não ser injusto A galera fala Mano Não vou fazer Porque o Garnett falou A minha lista de transmissão Eu bombardeio Por quê? Porque me deu Tá ligado Me deu contato Tipo assim Eu não faço lista de transmissão Sem autorização Então tipo assim Vamos supor Consultor de rima Você se inscreveu lá Mano Tudo que eu achar de hack Eu vou te mandar De fora Produzido por meu Ou falando pra você Compre o meu curso Se você Falar Me desinscreve Da sua lista Eu desinscrevo E de quebra Talvez você receba Alguma música minha Porque você se inscreveu Num conteúdo meu Mas assim É É porque a pessoa Se inscreveu Eu não faço Uma lista assim Sem autorização É Eu não fico Mandando pra pessoa O que você acha Mano O que você acha Tipo Porque na real Eu não quero saber O que as pessoas acham Porque mano Eu sei o que eu faço Tá ligado Não tem alguém Que vai falar Pra mim Se tá bom Ou ruim Tá ligado Eu soltei Tá aí E assim Eu patrocino Agora assim Põe 10 reais 20 reais 50 Tá roda 50 reais Aí na campanha Quem quiser Vai ver lá Mas assim Resumindo mano É ter bom senso Pra não pedir amor Tá ligado Seduza Tipo assim Seduza Não peça amor Isso Isso Rapaziada Vocês estão De dono Com o melhor Professor de rap Do Braza Vocês é louco Vocês é louco Só sacada Aqui é só Só estalo Estalo atrás de estalo Como eu tava Vendo esse dia Atrás uma live Bota o emoji Da cabecinha explodindo Pode escrever Que é só estalo Bota o emoji Da cabecinha explodindo Não enche o saco Seduza Não mano Em vez de chegar Assim né mano Chegar assim Chegar assim Pra mim Falar Então Você não me dá Mais atenção Pátio Falei aquilo Você não falou nada Pode chegar então Puta cara Eu gosto de suco de laranja Que suco você gosta Ah eu gosto de manga Mano Tem um suco de manga Com laranja Lá no bar Do amigo meu Aliás Sexta-feira Como é que você tava Pra um lançamento Aí e tal Lá no bar Do amigo Ah mano Como vê já tá lá Já tá tomando Suco de manga Com laranja Você pensou que Não irmãozão Você tá ali No balcãozinho Assim Silquinho Você é louco Olha lá Várias atenção É É isso mano Você tem que se ligar Você tem que se ligar No que mano Meus irmãos artistas Meus irmãos MCs A gente tem que se ligar O que Várias atenção Aí mano O P deu um salvão Aí é papo quente Mano Você tem que ter A noção que você tá disputando A atenção da pessoa Com A Netflix O último documentário Do MC que tá lá O Amarelo Ao mesmo tempo O último lançamento De quem Quem lançou álbum Esses dias aí Fala aí Um artista internacional Sei lá Beyoncé Lady Gaga Quem lançou álbum Trebscott Sei lá Trebscott Escrimadíssimo No Spotify Não sei quem Mano É um bombardeio Toda semana Irmão Drake lançou um álbum Ao mesmo tempo Saiu o bloco do MC Da na Netflix Não sei o que Pá mano É tanta fita Você tem que ter a noção Que o seu público Tá no meio de tudo isso aí Parça Tá ligado Como também Atrair atenção pra si Em meio a tudo isso Tá ligado Busta 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 acabou de lançar Um descasso Mano Com Anderson Pá Que fit com meio mundo Mano Tá ligado É Sim O Lino corre no dia a dia Eles tem que dividir a atenção Com tudo isso daí Ao mesmo tempo Sei lá Mandando mensagem No inbox do mano Mandando link do seu som Pá Os baratos Tá ligado Seduz Deixa o mano correr A timeline De repente se deparar Com uma artezinha legal Né mano Uma música foda Já Tá ligado Já sobe já Treca também no IGTV Que é seu início Tem que dar a cara a tapa Exato E agora se eu pudesse Dar outra dica Uma coisa que eu tô aprendendo Pro consultor de rima Mas eu quero logo aplicar Na minha música Né Mas o que eu foco É o consultor agora É o que Aprender a mexer Com essa parada Do tráfego pago Como é que funciona Tipo Como é que funciona Tá ligado Tipo Esses dias eu até Dei um salve No Gordão Que ele tá Esse ano ele produziu bastante Falei pra ele Mano Eu recebi o O patrocinado Do seu Ele fez um Mano Ele fez um Você viu o EP do Gordão Ou não Não ouvi Vou até ouvir Vou até ouvir Tá chovendo aqui Não vou parar pra ouvir Pode crer Três faixas Eu sou fã Eu curto o trampo dele Eu curto também Três faixas Todas no mesmo clipe Tá ligado Num clipe de 6 minutos No Youtube No Youtube É assim E no Spotify Não é mal Tudo separado No Spotify Tá tudo separado Isso E aí eu vejo Mas no Youtube Tá trechos da música Ou tá a música inteira É três Três som em um Não Inteiro Os três som inteiros É Uau Exatamente Mas passa rapidinho É tipo um filminho Tá ligado E ele E ele Colocou uma grana Ele produziu com pessoas Que ele não tá acostumado A produzir Fez 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 Com pessoas que ele não tá Acostumado a fazer Então tipo É uma galera do rap Ou não É Ele meio que deu espaço Pra uma galera que tá chegando Que é boa Tá ligado Abriu espaço Pra uma galera boa Fez duas Fez três lives Esse ano Já Então tipo Achei Investiu Colocou lá no patrocinado Achei que tipo Mano É isso Tá ligado Esse é É o pensamento Né É E aí eu Eu vi o patrocinado ali Aí o patrocinado Tá escrito o que Link na Bill Aí você arrasta Você cai no perfil dele Tem um link na Bill Né É Por que Deve É Foi patrocinado direto Pelo Você pega o celular Ah quero patrocinar Pá Ah eu quero esse público Que gosta de tal coisa Com a cidade de sexo Em tal lugar Pá Rodou E Isso é uma boa Uma boa forma inicial De patrocinar Mas o O ideal Mano É você já jogar direto Joga direto No Direto no Ou naqueles links De É Press save Que você escolhe Onde você quer Ouvir já Onde eu quero ouvir Ah quero ver no spotify Quero ver no youtube Quero ver Ou de repente Você joga Já que o youtube É onde tem um videão bonito Pá Joga já direto pro vídeo E na Bill do vídeo Você vai pro spotify E volta pro instagram É E não mandar Pra Bill do artista Tá ligado Porque É um detalhe Mano É um detalhe pequeno Mas Ao longo Do processo É muita diferença Vou te dar O exemplo Do consultor de rima Quando eu faço A semana da jornada Do MC É Eu faço Um orçamento Avisando a galera Ah E depois um orçamento Que estão abertas As vagas E lá dentro Quando você faz Por dentro Do facebook Que tem todos os dados Cara Você pode Montar público E o seu público Pode ser Por exemplo Quando você nunca patrocinou É só dado demográfico mesmo Ou é seus seguidores Ou uma pessoa De um certo sexo Faixa etária Ou Que mora em um lugar Mas com o tempo Você pode Ah Eu quero Mostrar A minha música Só pra quem Já Clicou no link Da música anterior Eu quero mostrar A minha música Pra quem ouviu Até 50% Da minha música anterior Você vai montando Tem É Tem Como manipular isso Tem Porque Você nunca recebeu Alguma propaganda Falando assim Eu sei que você Entrou no portal Do meu produto E ainda não se tornou Meu aluno O que você está esperando Por quê Porque o cara falou Quem chegou até aqui E não fez o pagamento Esse vídeo É pra eles Quem fez o pagamento Não manda vídeo nenhum Quem não Chegou aqui Manda o vídeo da primeira Você faz toda E você faz toda Essa alteração Por quê Ele vai aparecer Tipo assim O cara já comprou Ou seja O cara já assistiu Não mostra mais O cara não assistiu Mostra É o cara quase assistiu Mostra um outro vídeo Pra ele E os caras vão Fazendo relatório Pô Esse vídeo aqui Chama a galera Esse aqui não chama Pô Quando joga pro YouTube Galera entra E daí mano Eles vão fazendo Até chegar num público Tipo O público foda Do bagulho Tá ligado Que do caralho Que do caralho Eu preciso melhorar Isso aí Eu confesso Que eu preciso dominar Mais isso daí Tá ligado Eu quero estar lançando O disquinho aí Que eu tinha programado Agora pra 2020 Eu vou soltar em 2021 Porque Eu tenho fé Todos nós temos fé Que esse lance Da pandemia Vai passar E eu quero tocar Saudade do palco Nossa E lançar música E não poder tocar elas É estranho Eu queria lançar E estar na rua Tá ligado Enfim Mas de uma forma ou de outra Vai estar soltando aí Em breve E eu quero usar Essa ferramenta Dos patrocínios E por aí vai Porque mano A Coca-Cola Que é a Coca-Cola Ela ainda continua pagando Milhões Pra estar no Madison Scargarden Tá ligado Esse é o segredo Do negócio Por mais que você diga Ah mano O bagulho já está No subconsciente Coca-Cola Coca-Cola Ela continua ainda Tá ligado Fazendo a propaganda É cheio de gatilho Você tá ligado Coca-Cola McDonald's Esses dias atrás Eu estava vendo Aquele doc lá Fome de poder Fome de poder Fome de poder Sensacional Sacadas É isso Quando se fala De várias atenções É isso Irmão Tá ligado Pensa na sua música Como as mensagens Chegando no radinho Dela Várias mensagens Ela vai dar atenção Para aquela mensagem Que foi mais forte Aquela mensagem Que ficou tipo Uau Olha o jeito Que se Olha que ousadia Tá ligado Ousadia não é Sei lá Tipo né Tirar uma foto De si Calma Tem um jeito de chegar É Mano É Exato Exato Exatamente isso Tipo Cara Seja sincera Pensa no público Assim É Cara Ou então Pensa Cada um Que recebe Uma música Assim Tipo Quando você Quando alguém Lógico Eu tenho Os meus E as minhas Preferidas Que eu mando Que eu faço questão De mandar Você O Gui Morello O Rafinha Tem várias pessoas Que eu faço questão Mas que eu tenho Eu tenho Um namoro Entendeu Um casamento Uma ficada mais séria Para mandar o papo Entendeu O momento O momento metaforando O momento metaforando Oi Subido Você viu Minha música Olha Esse patrocinado Pega Oi Subido Arrasta Para Cabeça Explodindo Emoji De cabeça Explodindo Emoji De cabeça Explodindo Olha o estalo Olha o estalo Olha o estalo Oi Subido Tem uma musiquinha nova Aqui para você Tem uma aula nova E Mano Você sabe Que a maioria Dos meus alunos Da jornada Eu pergunto Mano Como é que você Me conheceu Cara A maioria Não lembra Mas A maioria Me viu no patrocinado Eles falam Mano Eu não sei Cara Eu vi alguma coisa Falando de evento Aí eu assisti Uma aula E aí depois Vem a segunda jornada Mano E Você perguntou Meus melhores amigos Mano Como é que você conheceu O pau do algão Nossa mano Eu não lembro Eu acho Igual nós Mano Foi não Por que mano Tão familiar Tão familiar Que tipo Não importa O que importa É aqui E E Quando eu pergunto Para os alunos Eles não Eles Imagina Que talvez Tenha visto Eu falo Mano É isso Eu quero que O impacto Deles na minha aula Seja tão fora Que eles não lembram Nem de onde me conhecem Eles nem Lembram Que eu apareci Lá No patrocinadão Sim Você pode rimar melhor Não só no segundo rap Chegou em mim Chegou em mim Chegou em mim Achei sensacional Achei demais Achei muito bom Você percebeu Não Porque A gente tem uma resistência Nós estamos no rap Com essa coisa Da venda Do marketing agressivo E assim Eu fiz aquilo Eu fiquei Um pouco Tipo Cara Você que é muito agressivo E tal Mas quando eu vi Que meus alunos Não lembrava Eu falava assim Mano Eu sou agressivo Mas assim O que eu O que eu estou Mostrando para ele É foda mesmo Tá ligado Tipo É isso mesmo Tipo Eu seria agressivo Se eu fizesse aquilo E depois O bagulho Se fosse uma bosta Tá ligado O cara chegou Falou que ia fazer Que eu tenho Nossa Eu falei que era 10 horas Eu falei que era 10 horas A semana Da jornada 7 dias 10 horas Foi 15 horas Eu falei que É isso que você tem Que vender É isso que você tem Que falar de vender Tá ligado Eu jurei Eu falei para vocês 10 Foi 15 É Eu estou te vendo Um peixe aqui Só que mano Vai sair esse peixe Vai sair muitos extras Tá ligado Vai depender do humor Vai depender do meu humor Do jeito que eu acordar no dia É mano E a parada que você falou De dicção e confiança Que eu estava tocando ideia A parada da confiança Mano Eu cheguei para você E falei O short Mano Tá faltando você Na jornada Eu não falaria isso Para você No primeiro ano Da jornada Tipo Mano Pô O short Mano A gente faz Conjunto Tipo O que que eu O que que eu posso Somar para ele Né mano Não Eu posso somar Para o pessoal Que está começando Aí depois Mano Fui chegando Os malacos De 30 30 e poucos anos Aí o El Ninho Entrou Tá ligado E aí a gente começou A formar uma igreja Agora eu falei Mano Eu posso sim Eu posso falar Para esses caras sim E aí quando Aí eu vou me observando Eu falei Mano Se eu tiver a coragem De chegar para o short Que é um rapper Que eu respeito Que na minha opinião É o Garnet de Limeira Fala Então eu posso mandar A propagada agressiva Não só pode Como deve Negrão Eu vou participar Eu vou participar Eu vou participar É Que No momento Está muita coisa Eu preciso dar uma É final de ano Né preto Tá ligado Eu sempre Costumo colocar Uns conceitos orientais Aí em prática Tá ligado Para virada de ano Estou reciclando tudo Tá ligado Fazendo aquela faxinona Na vida de um modo geral Tá ligado Dispensando tudo Que está parado Trabalhando em tudo Que está ali Né Vivo E por aí vai Reciclando tudo Só separar esse momento aqui Já já Estou chegando também No curso com vocês aí Porque conhecimento Nunca é demais Né mano Tá ligado Eu vi isso mano Da boca do Paulo Brau E do Kairi Jay Lá em São Paulo Mano No Capão Fala desse episódio aí Eu ouvi deles mano Molecão Estava lá perdidão Tá ligado Na época eu estava dando trabalho Para minha mãe aí Tá ligado Aí mano Tinha um mano aqui Na quebrada Que ele é de lá Ele é do Capão Esse mano está aqui Até hoje Tá ligado mano Ele é um mafioso italiano Assim Você vê o cara Você fala Caralho Tipo Coroão Branco assim mano Todo tatuado Chave Figura Ele namorava Ele foi casado Com a mina aqui Da minha quebrada Tá ligado E ele sempre levava a gente Naquela É tipo uma Cara Como é que chama Tipo uma festa junina Dos caras lá mano Tá ligado Que o Brau faz Que eu lembro Que é a primeira vez Que eu fui O que o Suplicy Sempre cola lá Tem uns vídeos Do Suplicy No meio Da galera Hã? A festa até que saiu No Manos e Minas Já é tradicional Já né Sim Essa parada rola Faz muito tempo Ele falou que Essa festa já tem Uns 15 anos Lá já Tá ligado? Mano É no meio Da comunidade Tipo Bagulho Abarrotado De gente De ponta a ponta A galera Curtindo os shows Da laje Muito louco Tá ligado? E Daí toda vez Que a gente colava A gente ficava Na casa dele A gente acabava Dando um peão Ficava durante É a quermesse do capão Exato Acho que o Pereira Chegou até a colar A gente foi junto Até numa mão Outra Que a gente levava Às vezes a gente ia De bonde Tá ligado? A gente levava Uma galera Aqui de Limeira E Numa dessas mãos Aí mano Eu A gente ficou Uns 5 dias Na casa do Leilton Tem o DVD É Tem o DVD Verdade Tinha um DVD Eu até tinha esse DVD 100% favela DVD 100% favela A quermesse do capão Eles não colocam esse nome Também de 100% favela? É É a mesma O nome do DVD É 100% favela até E pá Mano Cola gringo Tipo Teve show gringo lá Não lembro agora Mas eu lembro que Tipo mano Teve show gringo Em duas edições lá E a gente ia todo ano E eu tava meio que Batendo a nave Aqui na quebrada Misturando as bolas Mas já fazia um rap Já tinha já A brisa do rap Né? Tem moleque Emocionado Mano Aí nós tá lá No bar dos rebatidão Lá Os caras fazendo um sarau No meio da comunidade Eu não fiquei em choque Com aquilo Fiquei em choque Mano E era muito louco Que era tipo Uma dele dos moleques Mano Assim horas Assim mano Umas negronas Negronas desenroladas Ticuladas Tipo mano Com essa dicção Que o mano ligou aí Uma expressão No microfone Sem batida Mano Na capela Tipo Islam Que pai Aquelas negronas Mano Empoderada Grande assim Velho Eu ficava vendo Aquelas coisas Caralho Que demais Isso mano No meio da comunidade No meio da favela Por que nego Isso aí foi bem No início Porque eu tinha Uma visão De uma outra Vivência Uma outra Brisa lá Tá ligado Mano Molecão Emocionado Aqui com a quebrada Com os baratos Errados Cheguei lá Mano Os caras Tinha O lado Pesado Da coisa Mano Mas por outro lado Tinha muita cultura Tinha muita arte Mano Eu fiquei Bobo Vendo tudo aquilo Falei Caraca Saralzão Era criança Falando Sobre Poesia De Mano Divergência social Raça Política Os senhores As senhoras Tá ligado Mano Fiquei tipo Uau Mano Vendo tudo aquilo Do meu lado Vários monstros Assim Tá ligado Aí eu fui Numa de tirar uma foto Tá ligado Com o KLJ Ele tava trocando Ideia com o Paulo Obral Acabei fazendo registro Com os dois Assim E mano Os caras Mó gente boa Não sei se os caras Tavam num dia bom Também De bom humor Fiquei ali trocando ideia Fiquei ali trocando ideia Comendo salgado Ali com os caras Tá ligado Salgado de De brócolis Suquinho de laranja Trocando ideia Com os caras E Aí encostou Um outro irmão Da ideia vai Da ideia vem E eu lembro Dessa frase Dos caras Tá ligado Conhecimento É a chave Pra liberdade Irmão Tá ligado Conhecimento é a chave Pra liberdade Estar aqui Os caras batendo Assim numa biografia Do Malcolm X E Depois Um assunto aleatório O Paulo Brau Falando Essa fita Tá ligado Ah o mano Falando sobre disco Que ele tinha pago 500 pau Num disco Lá Ele falou Irmão Cultura não tem preço E isso tudo Você tá adquirindo cultura Você tá adquirindo cultura Não tem preço Tá ligado Você tem que pagar O que ela custa Né Esse bagulho foi o que Cabecinha explodindo Mas tem medo Mas tem medo Você tá investindo tempo Naquilo ali Tá ligado Pra depois Às 45 de segundo Pô que Salve geral Pô que E valeu Pô no salve aí Pereira Do DVD É real 100% favela É isso Não mas é real Mano Isso Isso me lembrou Uma frase Que eu vi um dia Foi em algum livro Algum livro Cara Foi um livro Antes de eu conhecer A Guerra da Arte É O nome O nome é O nome do livro É meio Meio bosta Mas o livro é foda O livro chama Jovens Com atitude Enriquecem Mais cedo Tem que ser Chamativo Cabeçinha explodindo Mas mano As histórias Do livro Pegando a juventude De alguns jovens Que Construíram E tinha uma A história De um violinista O cara tocava Ensaiava muito E ele Tocava No metrô De Nova York Uma Senhora Parou pra assistir Ele Colocou Uma moeda Ali E ela Falou assim Nossa Meu Eu daria a vida Pra tocar Assim Como você toca Aí ele Só que Eu fiz isso Senhoras e senhores Daniel Garnett Eles são as indicações De leitura De leitura De livro Documentários Filmes É esse o fato Mano Falar nisso Arte da guerra Nó Arte da guerra Absuntzu A guerra da arte Guerra da arte É verdade Mano Esse livro Que você me indicou Malandro Ele Deu um boom Na minha cabeça Tá ligado Foi o que Você me indicou Esse livro Há uns dois anos Atrás Há uns dois anos Há uns dois anos Atrás Né mano Não fui mais o mesmo Depois de aquele livro É né Eu preciso até Revisitá-lo Acho que a última vez Que eu li ele de novo Foi de que eu filmei No fim do ano passado Já vai fazer o aniversário Já vai fazer um ano Preciso pegar ele de novo Que livro Que livro Aliás né Eu tenho um pdf Preciso achar ele Falar nisso Te mostrar uma parada Deixa eu ver se tá aqui fácil É um caos Esse aqui O outro não tá aqui Porque tá Tá dentro da mochila Tá Pra mim aparece o contrário Qual o gatito Ah Roube como artista Obrigado Eu tenho a trilogia Eu tenho a trilogia Quais são os três? Eu não sei o que tá Né Qual são os três? Ai É Roube como artista Pera aí Roube como artista Ah Lebrão Não lembro Compartilhe alguma coisa Eu não sei em que mochila Que eu deixei Mano Eu tava lendo ele Hoje à tarde Se compartilhe Compartilhe seu trabalho Roube como artista E esse aqui Que saiu Há pouco tempo Siga em frente Eu ainda não li também Tá ligado Tá Zerado É tudo do mesmo autor? É Tudo do Austin Kleon E onde que você comprou E quanto que você pagou? Ou você ganhou? Hã? Você ganhou Ou você comprou? Eu ganhei Esse e o Segundo Eu ganhei Aí esse Esse daqui Eu comprei Esses dias Que eu vi que saiu Eu comprei Paguei barato Acho que eu paguei 45 reais Esse aqui Eu já Eu comprei aqui Mano A livraria aqui da cidade Que massa Eu quero muito Nem sabia que tinha esse terceiro Nem sabia que existia ele Cheguei lá Falei Caraca Eu fui pra comprar Uma revista Que saiu MC Daí Acho que uma de Ki Tá ligado Fui lá pra comprar Essa revista Daí Eu olhei na bancada Lá Tinha isso daí E as capas São todas iguais O segundo A capa é amarela Eu não sei Eu tava lendo ele hoje Não sei onde eu coloquei O primeiro É o Rob Como artista O segundo É esse compartilhe seu trabalho Que é o da capa amarela E esse terceiro Que saiu Acho que faz um mês Se não me engano Aí eu fui pesquisar Na internet A semana que eu comprei Foi a semana que saiu Tá ligado Esse siga em frente Tá vendo mano A luz Você tá vendo Agora eu tô vendo Caraca O bagulho tá absurdo Aqui mano Tá absurdo Mano Teve uma explosão Uns 5 minutos Antes da live Teve um Não sei o que aconteceu Aí na rua Tem que ir lá ver E eu tô escutando Os vizinhos Falando ali na rua Voltou Desligou Voltou Desligou Os vizinhos do outro lado da rua Tá ligado Acho que do lado de cá Não caiu a energia Acho que só do lado de cá Mas tá oscilando Você viu que tá oscilando Tem hora que a energia Tem hora que ficar mais fraca Tem hora que ficar forte Mano Quebrada tem disso Quebrada tem disso Na semana da jornada do MC Acabou a luz Dois dias lá no short Ai Você tá ligado O primeiro A jornada Mano A jornada do MC Foi assim Mas no meio da aula? Não Meia hora antes Falando que o short Vendo o resto Um dia Ai eu comecei Daqui de casa Mano E não tá esse temporal Não sei o que tá acontecendo Cara Tá ligado Mano Brasil é foda Tem uns lugares que Se um cara grande Espirrar mais forte Tipo A energia já oscila É foda Mano Olha lá Olha o Pereira Olha o Pereira Sinal de celular Já melhorou Aí na serra Eu moro na serra Tá ligado Não sei se você já viu Já colocando nos stories Serra louca Tá ligado Ah eu sempre vejo Mano E tipo assim Mano Você já veio tocar aqui Negrão Você já tocou aqui Acho que uma vez Mano Aqui é o último bairro De Limeira Tá ligado Daqui pra lá É Piracicaba Pra mim é o primeiro Hã? Pra mim é o primeiro É Pra você é o primeiro É Aliás Pra quem tá vindo De samba pra cá É o primeiro Tá ligado Mano Mano Aqui tio Mano Celular não pegava Aqui Olha lá Mandei 300 mensagens E nada Pereira Perdão cara É a serra Tá ligado Mano É a serra Só chega no outro dia As mensagens Tá ligado Eu moro bem no fundão Mesmo Tá ligado É uma das últimas ruas Aqui A parte mais Quebrada Assim do bagulho Tá ligado Daí pá Mano Mensagem Leva meia hora Pra chegar Sinal horrível Do celular Tá ligado Melhorou agora A internet Pode crer É Caio embaçado Mano Viu Você Se alguém perguntasse Não pode concluir Desculpa Não Mas é Mano Eu falo pros caras Aqui Aqui é um celeiro Mano Aqui é um celeiro Os caras mais Os caras brabos Da cidade Mano Limeira tem vários Artistas fora Mas a serra Produz uns caras Foda também Obrigado Zé Palito O Zé Palito é da serra? Da serra Mano Os caras da serra Eu sou suspeito É É muito louco Porque Os caras Que tão no movimento No movimento Obscuro Da sociedade É muito louco Que na estádio Pionce Na quebrada Os caras falam E aí Os nossos artistas Ei Tá ligado Tem essa brisa Toda Tá ligado A serra Ela é cheia De Tem artista Aqui Tem artista Colar Tá ligado Tem jogador De futebol Tem um mano Da quebrada Que tá voando Mano Agora o cara Foi pra China Se naturalizou Chinês Vai ser o primeiro Negrão A atacar a peita Da China Você vai ver o cara Lá pra todo mundo Sério? O maluco Da aqui Da rua de casa Tá ligado É quebrada Quebrada Tem várias figuras Pô mano Que louco Que louco Olha só Olha que loucura Ele vai sair Da sua quebrada Tem até o Rick Ross Verdade Tem até o Rick Ross Tem o Rick Ross Aqui mano O maluco É igualzinho o Rick Ross Gordão Barbudão Assim Tem umas tatu Já pôs ele num clipe? Hã? Já pôs ele num clipe? Já falei pra ele mano O próximo clipe ele não escapa O próximo clipe ele não escapa Tem que pôr ele num clipe mano Ele era metaleiro O Negrão era metaleiro Pô Tem que pôr ele num clipe Fazendo um metal Mano Nossa Ele é mó figurão Mano Ele é brisa 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 Da hora Mano Que louco Um cara sai daí Da serra Né De interior paulista Pra Ser o primeiro negro A vestir a camisa Da seleção De um lugar Que tem mais de um bilhão De pessoas Na show 22 Pra jogar a bola Aí os caras falam Que é só talento Tá ligado Que não é aprendizado Um bilhão Um bilhão de pessoas Tem que ter gente Que é boa em tudo Pelo amor de Deus Os caras entendem De outros negócios Os caras entendem De outras coisas Não Só pra mostrar pra você Que Não existe nada natural Tudo é aprendizado Tudo é aprendizado Mas lá A China Tinha Tinha pelo menos Um Michael Jordan Um Pelé Um Bill Gates E por aí vai Devido às proporções Né Devido às proporções Porra É um É um Se a terra fosse uma pizza A China Era uma fatia Inteira Mano Ó rapaz Isso a Globo Não mostra Isso a Globo Não mostra Real E detalhe Ela fosse aquelas pizzas De seis pedaços É um baita De um pedaço É um baita De um pedaço Mas eu concordo Eu concordo Eu concordo E eu Mano Eu tô torcendo Pra que tudo dê muito certo Pra que o mano Não se Não venha Se ficar lesado E se lesionar Durante esse período Que ainda tem um chãozinho Pela frente Porque imagina que louco Pô O cara é pretão Tá ligado E é mó brisa Porque as camisas dele Circulam Tudo quanto é a canta Da quebrada aqui Tá ligado Ah é Sempre que as letrinhas Em japonês As camisas Pum E usa tipo Mano A camisa de um time Grande de lá Tá ligado Ele joga num time Grande lá É Daí tipo As letrinhas japonês E Fernando Nas costas Tá ligado Fernandinho É mó brisa Tá ligado É foda É É muito louco É muito louco Mas é muito massa Você vê essa galera Assim Tá ligado A galera que Tava ali Nos campinhos de areia Também Tá ligado Os caras que você Via na esquina De casa A gente Viu muita história triste Né mano É muito massa Você vê os caras Viajando o mundo Que nem os MM Viajando o mundo Fazendo a arte dele Tá ligado Vivendo da arte dele É um cara centrado É o que a gente falou O preço da grandeza Mano O maluco ele sabe Falar não Com as fitas Tá ligado É um cara muito centrado Muito Ele gosta de tomar Um álcool também Fique nós Tá ligado Mistura muitas coisas Dia de trampo Dia de trampo Tá ligado A hora que tem que Trampar Tem que trampar A hora que De lazer A hora de lazer Também Se diverte pra caralho Tá ligado O cara é mó fãzão De pagode O cara é fã de rap Mas ele é Pagodeiro nato O Zé Palito É pagodeiro nato Não O Zé Palito É É um dos maiores Artistas Mano Ele é um dos maiores Artistas brasileiros Ele Acho que ele tá Nesse patamar sim A representatividade É fodida Eu sou suspeito A falar Eu sou amigo do cara Eu sou fã Dos meus amigos Eu também te acho Um artista incrível Daquele interior Você é um Cara diferenciado Tá ligado Tudo que você faz Jornada do MC Também Baita de uma sacada Esse bagulho Vai ajudar muita gente Tá ligado Olha a sugestão Pra ele quem Você tá falando Pro Fernandinho Ou pro Zé Fala aí Pereira Pra ele quem Pro Fernandinho Ou pro Zé Porque Pro Zé Eu tenho planos Em particular De fazer uma homenagem Pra ele E Pro Fernandinho Os caras do samba Daqui da cidade Fernando Então os caras do samba Me enquadrou Vamos fazer um som Os caras vão fazer Um samba Pra ele aí E eu vou cantar O rap no samba Tá ligado Essa semana Os caras entrando Em contato comigo Pra fazer Uma música Sobre a trajetória Dele Do Fernandinho E os caras Querem que a música Seja trilha sonora Da convocação Dele pra parada É isso Que louco Então caprichem Porque Música Em futebol Apresenta gêneros Né mano Olha o Pereira Me dando umas dicas Aí Pra isso que servem Os amigos É pra isso que servem Os amigos Use a colagem Do sabota Não sou chinês Mano Vou até printar Isso aqui Não Printa Sabe que A aula A aula Egrégora Na jornada Do MC É assim Um cara traz o tema Que nem você trouxe o tema Aí do que vocês vão fazer E o resto da galera Pô Por que você não tem Tal referência Por que você usar O central tal Mais uma figura De linguagem aqui Não Por que você não omite Essa palavra E aí tipo O cara sai com o bagulho Turbinadão Tá ligado Pode crer É uma das aulas Pra mim é o jeito de aula Que eu mais gosto Por que Porque tipo assim O curso tem a técnica Aí o menino passa Pela linguagem técnica Das coisas e tal Eles se empoderam Daquilo E eles começam A dar as ideias deles É E eu sou só mais um Também dando ideia E lógico Também vou aproveitar Quando eu tiver uma faixa Que eu quero um caminho Diferente Também vou jogar na roda E aí galera O que vocês colocariam Aqui Tá ligado Por que Porque os gringos Fazem isso Há muitos anos E daí Sozinho Não é que É igual eles Tá ligado É aula atrás de aula E é muito louco Mano Mano Travou Tô aqui Travou E agora Voltou 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 O que que você ia falar? Travou pra mim aqui Pai Peraí Ah voltou 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 É por isso que Mano A jornada do MC É necessário É por isso que as lives Que você faz São necessárias Tá ligado Mano É esse tipo de troca Aqui ó Tá ligado Essa coletividade É uma ideia Que eu já Já tô Aqui ó No nosso diálogo Já Falei Caraca Olha que brainstorming Aí ó Nem passou isso Pra minha cabeça Vou acionar os caras No grupo lá Daqui a pouco A hora que eu sair daqui Já vou acionar os caras Lá no grupo Da música Sim mano É Ó Não tem como Fala Fala aí mano Não tem como você Vencer um brainstorming Tá ligado Tipo Cada compositor Mano É um copo Tá ligado Um brainstorming É uma chuva Não tem o que Dê conta da chuva Tá ligado Só que a gente Ainda não usa Esse poder Porque a gente ainda Tem essa cultura Que é bonita Do rap A parada autoral Mas também A gente às vezes Não percebe Que não tem só O autor Naquele rap O Dr. Drew Mesmo não fala disso Mano Ele nem escreve Mais rap nenhum Mas vai ver Os caras que escrevem É Kendrick É Jay Z É Jay Co É só Nego brabo E não tem crédito Não tem crédito Muitas vezes E não precisa ter crédito Porque o Dr. Drew É o pai dos caras Tá ligado É o cara que É o cara que Pôs dinheiro No bolso dos caras E ficou bilionário Pôndo dinheiro No bolso dos caras Nossa foda Fala nisso aí mano É Como Mano Agora era você Fazendo as perguntas Agora eu quero te fazer Nas perguntas Como foi mano Trabalhar Esses últimos trabalhos Como foi o desenvolver Dessas últimas músicas suas Tiro no escuro Eu sei que você tem Já tinha faz um tempo Né mano Mas essa última Que você me mandou Inclusive Eu perdi ela no Whatsapp Nego Meu Whatsapp travou Aí ó Falei pra você que travou Né Travou Tava até com medo De não conseguir fazer A live hoje Mas Deus é pai Não é padrasto Nós estamos aqui Mas eu perdi sua música Mano Me manda de novo Se for possível Porque você tinha Me mandado a guia Eu tenho certeza Que ela já está masterizada Mixada Masterizada Dia 11, 12 e 13 de janeiro Gravação de clipe Me convide Me convide Se tiver podendo ter Aglomeração ou não Sei lá Com distanciamento Com distanciamento Com álcool em gel Me dê um salve Que eu estou lá Que eu vou colar Que eu colo É Mas me mande ela Eu curto tipo A caralho aquele som E E tipo assim Como que foi Porque Eu Eu vejo O seu trabalho Ou até Antes do Afrotrap Como é que chama É os negros Afrotrap Hã? Afrobaques? Não mano É O nome do disco Que você Que você pretende Dar pro seu disco Afrotrap 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 É Tipo Eu vejo Que você veio De outra forma E tal Tá vindo Numa outra Uma outra brisa E Como foi isso Mano Como foi essa mudança Apatia Então Eu acho que tem Bastante a ver Com A polarização Que tá rolando No Brasil E também tem Bastante a ver Com A crise Dos 30 De Querer Tipo De achar assim Mano Não dá mais Pra fazer O que as pessoas Já fazem Tipo Eu já passei Por todos Os processos Que muitos Músicos Que só Vivem disso E vivem muito Bem disso Passaram Eu não posso Fazer a mesma coisa Como os meninos Fazem E não tem problema Os meninos Pegarem uma referência E seguirem Não tem problema Nenhum Nisso Mas Eu já sinto Que eu tenho Uma maturidade Artística Pra fazer De outras formas E tava cansado Um pouquinho Tipo Eu mesmo Não tava mais Ouvindo Rap Eu mesmo Andava cansado E eu Retornei A forma Como eu Iniciei no rap Eu iniciei no rap Com uma escrita Que era na época Que a gente Chamava de Underground Mas eu ainda Não conheci o Underground Depois que eu comecei A escrever Quando eu comecei A escrever Eu só conheci O gringo O rap O gringo E aí eu comecei A fazer uma parada Que eu achava Que não existia E aí eu descobriu Pessoas que Fala Puta É disso que Que eu tô falando Que era Kamal Eslim Marechal E aí tipo Mano Eu cheguei numa linha Assim que tipo assim Mano Artisticamente Assim Pra mim Eu tô Eu já tô Como é que chama Quando você tá Tô agonizando Mano Tô agonizando Não aguento mais isso Não vejo mais graça E aí eu comecei A fazer a mesma coisa Que é Buscar algo Que era divertido Pra mim E que eu achava Que só tinha Que tinha poucas pessoas E foi quando eu conheci O Afrotrap Porque eu conheci O Afrotrap Fazendo uma pesquisa De mercado Mas eu não entrei Por causa do mercado Eu tava fazendo Eu tava fazendo uma pesquisa De mercado E não era com intenções De mercado Era curiosidade Que foi o seguinte Eu falei assim Mano É É Afrocypher Falei Mano Afrocypher Já tá no terceiro Né É Uma puta sacada Do leite sinônica Falei Mano Não é possível Que outra pessoa No mundo Não pensou em Afrocypher E comecei a procurar Já tava no nosso Safer 3 Mas não é possível Aí eu achei Afrotrap Aí eu passo E ouvi Falei Mano Aí você se aprofundou Ah mano Eu fiquei caçando Mano E quando eu vi Eu tava no meu Funão Que nem adolescente Já de novo Uma playlist Afrotrap Dançando E mostrando Para as pessoas Que delícia Mano Tipo É Vamos dizer assim O Afrotrap Foi uma renovação De bodas Tá ligado E aí também Eu já comecei A tirar algumas coisas Tipo assim Mano Não quero mais ser O negro que veste preto E nem o negro Que veste branco Não quero mais ser O negro de estimação Da esquerda E nem o negro Alvo da direita Eu quero me relacionar Com a africanidade Com a ancestralidade Sem vocês Brancos de referência Tipo É Só no contraste Das células Oculares Que o preto Existe por causa Do branco E o branco Por causa do preto Mas o próprio nome Preto Não é uma invenção Nossa O termo negro Não é uma invenção Nossa E é com isso Que eu quero Comunicar Eu quero Comunicar Com essa história Que existia Antes da tragédia Da diáspora Antes disso Quem eu era Antes disso Ou quem eu deveria Ser antes disso Aí eu meti A louca Do aprotrap Das cores Do gingado Tá ligado Da alegria É mesmo Falando de tragédia Da alegria É E foi uma crítica De um amigo também Mano Que É Que quando Ele tem um desse aqui Né Que é o O álbum Né A Vida do Mundo Né E aí quando eu comecei Eu também Também tenho Também tenho Ó Aí sim Da hora E ele falou pra mim É Ele falou assim pra mim Mano Essa capa É Travou aqui pra mim Agora voltou Essa capa Mano Você tá Sério Opa Você tá sério Né Uma capa Densa Né Meio Gotham City Assim né mano Você tá Falando coisas densas E tal E ele falou assim Pra mim É E ele falou assim Pra mim É Mano Mas você Tipo Não é isso que eu vejo Em você Quando ela tá jogando Basquete Você É o cara da alegria Você é o cara da descontração Você é o cara que chega Pá Todo mundo fica animado Tipo Esse é você a maioria do tempo Por que você não colocar isso Na música Aí eu fiquei pensando É mano Pai Sentindo o que ele tá falando Tipo Isso é mais eu Esse aqui É o eu político Que eu preciso ser Tá ligado Mano Mano Me lembrou aqueles memes Você pegou Esse aqui Aí você pegou E foi do lado assim Da imagem Tá ligado Esse aqui Esse aqui Só eu político Tipo aquele Aquele bagulho Que os caras Tão fazendo agora No tiktok Esse aqui É eu Tal coisa É eu Você pensa igualzinho Agora mano Esse aqui Só eu É tipo isso Esse aqui Sou eu político Tá ligado Existindo no mundo político Que eu preciso disso aqui Pra sobreviver E as pessoas precisam Tá ligado Esse aqui sou eu Se eu não tivesse Pé nenhuma Se eu não tivesse Cabelo algum Se eu não tivesse Imagem física nenhuma Tá ligado Travou né Travou É pra mim Travou também Tá girando aí Vou até aproveitar Que tá girando Pra ver se tem bateria Mas tem Vamos ver Vou um pouquinho Pra cá Mano Sensacional Ó Eu recomendo pra você Quando você for lançar Esse trampo É Você explicar O conceito do trampo Desse jeito Você fez aí Esse aqui Sou eu Político Agora Esse aqui Sou eu Agora Tá ligado Com o cabelo E pá Assumindo Minha ancestralidade Eu e a minha Assumindo Não Ela sempre esteve Assumida Agora sou eu E a minha ancestralidade Em chamas É Assumindo É É como se fosse O O religare O religare Com a ancestralidade Que não depende Do que acontece Aqui Tá ligado É uma coisa Tipo Você ir na igreja Se você é um fiel Não depende Do seu trabalho Você pode ter Qualquer tipo de trabalho Você pode ter Qualquer tipo de Pensamento político Mas você vai lá Na igreja Ou no culto Onde for Então é É meio que isso Entendeu Demais Demais Muito bom Muito bom Tanto que é um trampo Cara Que eu não tenho Nem obrigação De falar as palavras Certo Tá ligado Na minha visão Que eu já comecei Com aquela Que eu te falei Aqui no Passaram Com o passaram Mas por exemplo Eu falo assim No Eletrobar Que eu falo Escravidão Inda É dívida Ativa Sua Proteção Versiquita Agora Eu falo Inda Eu não falo Ainda Eu falo Inda Agora eu falo Inda É Só que Irmão Eu não estou Defendendo uma tese Eu não estou Precisando ser aprovado Pelo olhar branco Eu não estou Eu não estou Me colocando Na régua De superioridade E inferioridade Eu não estou Me colocando Num lugar Que eu preciso Ser maior Que eu preciso Diminuir Não existe Referência Com vocês Nem com a língua De vocês Sou eu E tipo Mano Sou eu Assim Tipo Sou eu Não pedindo Nem licença E nem opinião Tá ligado Daniel Garnetti Na sua versão Afro Cara Rap Até umas horas Rap Até umas horas Isso é rap Demais Sabe por que Eu lembrei Agora de trilha Sonora Do gueto Os caras Tá ligado Mano Os caras Deu barba A língua portuguesa Mesmo De propósito E era demais Mano Solava muito fluido Solava muito fluido Os caras não falavam Até É até Não sei o que É até Não é até Sim Sim Exatamente Um monte de Palavra comido Um monte de Palavra pela metade É isso Tá ligado Mano Isso é rap Até umas horas Sim mano Com certeza É E assim A gente é muito O rap É uma parada Muito Cabeça Muito racional Racionais Vem disso O nome racionais Vem tipo Mano Os caras que raciocinam E a sociedade Ocidental É razão Pura Tudo é Tudo é Justificado Pela razão Tudo vale Pela razão A ciência É quem Manda E a gente Só teve que O racionais Existe Pra se adaptar A isso Queira Queira ou não Esse trabalho Existiu Pra se adaptar Pra responder A esse estímulo Sim E aqui Mano E aqui Foi ficando Aqui Vai ficando Pesado Vai ficando Cansado Vai Vai matando Vai matando Vai matando Por isso que Mano Olha o que o Mano Belo tá fazendo Na carreira Na sala dele É aqui Total Tá ligado É o que ele Fazia na infância É o sonho De infância Colocando ali Em Em objeto Em tela Em CD Em áudio É E é um É isso Mano Mano Você falou Que voltou Ao início Você falou Do Mano Brau agora Época de infância E etc Então a gente Então a gente Parafrosear Novamente O Emicida De que Quando os caminhos Se confundem Era necessário Voltar ao começo Aliás Quem é o autor Dessa frase Ele adaptou Esqueci quem é o autor Eu não sei Eu não sei quem é o autor Eu só sei que esse trampo dele Esse disco dele Tem várias referências Fodas Assim De livros Sun Tzu Ai caraca Agora eu estou esquecendo Mano Essa galera Que ele se inspirou Akira Kurosawa Nossa senhora Quem é essa Meu Deus do céu É muita referência Sabe O único que eu imaginei De Akira Kurosawa Num rap Essa frase é do Akira Kurosawa? Não Essa frase não é dele Essa frase é do Ai caraca Eu estou tentando Recordar o nome dele aqui Mano Eu li um livro dele Esse tempo atrás Mano Nossa Eu não recordo agora Mano Enquanto você recordar Não deixa de Me mandar Eu vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Não estou lembrando Mano É um desses pensadores Olha lá Gandhi Assim Eu não estou lembrando Não estou recordando Eu li um livro Desses dias atrás Não está aqui Está um caos aqui O livro dos casgos O ocidente São muito brabo Muito brabo Mano Eu trabalhei Eu trabalhei Numa Numa editora Aqui E tinha um moleque Descedente de japonês Aqui E mano Esse moleque me bombardeou Com livros Quadrinhos Uns mangá Uns filmes Ô louco Os caras são brabo demais Nossa senhora E mano E esse moleque Está ligado A vivência que a gente teve Lá dentro Da empresa Foi sintonia total E ele Foi foda demais Porque todo dia Era um aprendizado O moleque é brabo Demais Ele veio Para o Brasil Muito cedo Ele é nascido lá Ele é nascido lá Ele veio para cá Com Ele cresceu aqui Ele veio para cá Com sete anos Mano Só que ele absorve Tudo quanto é coisa de lá Ele consumiu Muita coisa de lá Através da família dele Do pai dele E Eles tem umas brisas Mano Eu lembro que na época Ele estava estudando Para vestibular E ele Mano Vou raspar a cabeça Ele era cabeludo Vou raspar a cabeça Ele não raspou a cabeça Para ficar menos vaidoso Para não ficar para a rua Para não Para ele focar Nunca tinha visto isso Cara Nunca tinha visto isso Eu falei Nossa Que tapa na minha cara Mano Eu falei Não Vocês são Vocês são diferentes mesmo Mano E nós Começando aqui Um Enrolando cabelo Outro Dando a outra garrafa Outro aqui com garfo É pá Tá ligado Mano Tá entendendo O cara meteu essa Para mim Mano Ele falou assim Naturalzão Saca Mano Vou raspar a cabeça Eu falei Mas por que Muito vaidoso Estou muito para a rua Muito pensamento Em rolê Essas coisas Eu preciso estudar Tipo Mano Ele fez isso No final de ano Você não tá ligado Ele fez isso No fim de ano Caraca Ele fez isso No fim de ano Fiquei boquiaberto Falei Caraca Que cara doido É isso Esse é o sentido Da coisa Tá ligado Claro Isso eu perdi Contato com ele Também Mano Vou chamar ele No instagram Foi até bom Ter lembrado E qual a idade dele É novo Tem uns 28 29 Na época Ele tinha Isso aí foi o que Foi uns 4 anos Atrás 24 25 Que louco Que louco Mano Parece que em qualquer Lugar do Do ocidente Das américas Assim A relação entre Negros e japoneses Parece que tem Uma conexão Não sei se Nós éramos melhores Amigos lá Tá ligado Nós éramos melhores Amigos lá Tá ligado A ideia fluia Demais Demais Na hora do almoço Ele vivia me procurando Eu comecei a ceder Ele começou a me seduzir Eu falei Qual que é desse cara aí Aí A hora que eu fui ver Eu tava tipo Como mano Uma sintonia absurda Com o cara Tá ligado O ponto de Fazer um rolê junto E tal Ele De outra classe Classe social Daí de vez em quando Ele vinha aqui Ele ficava vislumbrado Com o samba Na comunidade Tá ligado Olha o menino Olha o menino Da Salim Mano Brabo Esse moleque é brabo Esse moleque é brabo Garnet É mesmo Olha lá Serra louca O que que eu falei O que que eu falei Esse mano Mano Esse mano é brabo Esse mano é brabo Batalha da Bruta Presente Monstro Bruto Ele tem nome Parece nome de judeu É Salim Mano Põe um som seu Aí Um nome de uma música Sua pro Garnet Ouvir depois Ô short Você entendeu a pergunta Aí ó Vocês Vocês já Vocês já indicaram Amicis pra Jobs Vocês já indicaram Amicis pra Jobs De que forma Mano E agora Eu achei a pergunta Muito aberta Talvez tivesse A ver com o que A gente tava falando Na hora Que faz tempo Que ele colocou Aí Ah eu vi Essa pergunta Foi uma cara É né É Bom Eu vou Eu vou pensar Que eu tô numa selva Que eu tenho que tomar Uma ação independente Do que eu entendi Deixa eu ver Alguma ocasião Que eu indiquei Algum E se Pra algum Job Quando o pequeno Voltou pra Piracicaba Eu indiquei ele Pra trampar Onde eu trampava Que era uma ONG Educacional É Ah Sempre rola Essas paradas De você apresentar Um amigo MC Pra algum amigo MC Ou de outro Gênero musical Tem a ver A ideia de vocês Que vocês não fazem Um feat E tal E as outras obras Mano Eu vou ter que desligar Que eu vou Pôr minha avó Aqui na cadeira De banho E mando um salve Pra você no WhatsApp Pra nós continuar As ideias Mano Muito obrigado Tamo junto Família Aquele abraço Aquele abração Serra Louca Beijo no coração Garnetti Se cuida Vamos continuar dialogando Dá uma atenção Pra família Caraca Nós estamos aqui Há duas horas e meia É o maior da história Maior Hashtag Maior Conversa Conversa da história Isso é conversas Com estrofe Tamo junto Pretão Tamo junto Tinha um monte de coisa Pra falar Mas é isso Beijo no coração Se cuida E vamos dialogando Irmão Dialoguemos Barulho Tinha um monte de coisa 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 Tinha um monte de coisa